Senhoras e senhores, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas ao quarto encontro virtual de divulgação científica com o tema Comunicação Pública na Saúde, uma iniciativa da Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz, voltada a pesquisadores, professores e interessados a participarem desse debate. Nessa manhã teremos como convidados Elisa Andres, coordenadora de comunicação social da Fiocruz, Felipe Pérez Calheiros, assessor especial da direção geral da TVE Bahia e Educadora FM, Rogério Lanes Rocha, editor-chefe do programa Rádios de Comunicação e Saúde e a moderadora Raquel Aguiar, que é coordenadora de comunicação do Instituto Oswaldo Cruz. Nós contaremos também com alguns debatedores que serão anunciados na sequência e na manhã de hoje, para as boas-vindas, convidamos a vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação, doutora Cristiane Vieira Machado, para uma fala inicial. Doutora Cristiane, bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar hoje com vocês, abrindo esse quarto encontro virtual de divulgação científica. Os encontros virtuais foram inspirados, de um lado, nos encontros virtuais da educação, que tiveram início no Conselhado da pandemia, em 2020, se configuraram como momentos importantes de encontro da comunidade da Fiocruz para discutir temas estratégicos nesse contexto difícil, primeiro na educação e depois na divulgação científica, e eles têm sido promovidos e os temas têm sido definidos no âmbito do Fórum de Divulgação Científica da Fiocruz, entendendo a divulgação científica numa concepção bastante ampla, como consta na nossa política institucional de divulgação científica. O tema de hoje é de grande relevância, comunicação pública e saúde, a comunicação é uma área estratégica de ação da Fiocruz, de ação da Fiocruz, a gente fala que é uma área finalística, não temos uma visão da comunicação como meio, como instrumental, mas entendemos que a própria Fiocruz tem um compromisso e a finalidade de se comunicar com a sociedade, de fazer comunicação pública de qualidade, em saúde, sobre direitos sociais, sobre temas ambientais e outros que se insiram, que se relacionem à nossa missão institucional. Então, nós temos muitas iniciativas nessa área e vamos debater um pouco aqui hoje com vocês. Os encontros começaram primeiro voltados para público interno, mas entendemos que seria importante ampliar isso, então eles começaram a ser transmitidos pelo YouTube e também eventualmente contamos com convidados, instituições parceiras, como é o caso hoje, é super legal termos aqui conosco o Felipe Caledos. Então, muito bom da TVE Bahia, que faz um trabalho extraordinário, que vocês vão ver na apresentação do Felipe. Obrigada aí pela sua presença, tá, Felipe? Estamos super felizes em ampliar as parcerias com a TVE Bahia, por meio da Universiência e outras iniciativas que você certamente vai abordar mais recentes, né? E temos um pouco da Prata da Casa sempre, a Elisa Andes, nossa coordenadora de comunicação social da Fiocruz, o Rogério Lanes, que é coordenador do Projeto Rádios, que é um grande orgulho para a gente também. Na mediação aí vamos ter a Raquel, que é sempre uma força da natureza, né? Na discussão sobre comunicação. E teremos hoje aí uma novidade que o fórum propôs, que a Cris estava explicando aqui, que é a presença de debatedoras, né? Então, Marina, Maria, Kátia e Márcia, a Kátia, que vão ser muitas debatedoras, achei super legal também, vão ficar ainda mais dinâmicos. As pessoas que estão participando podem fazer perguntas aí no YouTube, e a gente vai ter aqui também perguntas dos nossos parceiros que estão na sala do Zoom, que são os membros do Fórum de Divulgação Científica. Então, a gente está com a sala aqui cheia de membros. Obrigada aí, Cristina Daripi, por todo o seu empenho, nossa coordenadora de divulgação científica em promover esses encontros e em parceria com os demais membros do fórum, né? Um bom evento para todos nós. Um grande abraço. Obrigada, doutora Cristiane. Faço a palavra, então, para a Raquel Aguiar, para que conduza a mesa dessa manhã. Raquel. Bom dia para todo mundo. Obrigada pela presença de todo mundo que está aqui na sala e de quem também está acompanhando a gente. Antes de qualquer coisa, eu queria registrar a nossa solidariedade restrita a todas as pessoas que estão atingidas por perdas de vidas ao longo da pandemia, e também por todas as pessoas que estão agora convivendo com as sequelas da Covid-19. Essa é a quarta edição dos Encontros Virtuais, né? Essa série que foi iniciada em junho, tão recente, e que já está se consolidando como uma agenda permanente dentro da fundação. Eu agradeço muito a Cristina Daripi, né? Pela confiança e pelo convite para fazer a moderação dessa edição, que está pautando um tema que é muito caro para a Fiocruz, e ao qual a Fiocruz dedica uma atenção muito singular, a dimensão pública da comunicação. Esse tema é muito especial porque ele fala de um paradoxo de base da comunicação enquanto processo social e simbólico. Ao mesmo tempo, a comunicação é horizontal, por essência, e assimétrica. Ao mesmo tempo que pressupõe compartilhamento, é também uma arena de disputa, extremamente intensa. A comunicação pública, ela tem justamente a peculiaridade de encarar de frente esse paradoxo, na medida em que se compromete a ter a sociedade, a acolher e trazer a sociedade como protagonista num processo de comunicação. Isso exige, naturalmente, acolher a diversidade de vozes, e então a gente, quando fala de comunicação pública, necessariamente fala de uma comunicação que está ligada em diversidade, em pluralidade e inclusão. Isso é evidente, ainda mais necessário quando a gente está no campo da saúde. A comunicação, quando o tema é saúde, ela fala diretamente sobre condutas, escolhas individuais e coletivas frente a riscos, o que coloca a comunicação como um componente da dinâmica de biopoder e estabelece a comunicação como um determinante social da saúde, o que é uma forma de olhar para a comunicação muito peculiar para a fundação. A gente entender a comunicação como um elemento que está na disputa do próprio processo de saúde. Nesse sentido, a comunicação pública, ela fala diretamente de mobilização e de acesso a direitos. É para esse tema altamente necessário, no momento em que a gente está vivendo, que a gente vai dedicar a nossa manhã de hoje. E, para isso, a gente vai ter um time que Rita já trouxe aqui com a gente, um time de primeira. Então, boas apresentações para a gente começar a conversar. Minha querida parceira, a jornalista Elisa Andres, coordenadora de comunicação da Fundação, ela vai compartilhar com a gente estratégias de mídias sociais da Fundação durante a pandemia, um tema extremamente interessante em que a gente teve muitas mudanças de perfil, né, Elisa, da Fundação durante esse período. O nosso convidado externo, seja muito bem-vindo, Felipe. Ele vai trazer para a gente a experiência do programa Universiência. E teremos, é claro, o nosso incansável, nosso combativo, Rogério Lanes, que lidera a Rádios, que vai trazer para a gente, compartilhar com a gente como a Rádios tem contribuído nesse processo. Como essa já é uma quarta edição, a gente está inovando dessa vez, então teremos algumas debatedoras. E essas debatedoras, elas, na verdade, são um time que luta como meninas, né? A gente vai ter com a gente a Kátia Guimarães. Kátia Guimarães é sua jornalista brilhante na condução da Revista do Poli, que vai falar sobre comunicação pública, pandemia e método jornalístico. A gente vai ter também a Marcia Correia Castro, superintendente do Canal Saúde, que dispensa qualquer apresentação, conduz com um braço firme, aquele nosso braço de audiovisual ali. E ela vai trazer para a gente mais uma reflexão sobre audiovisual e comunicação pública. A gente vai ter também Marina Maria, nossa colega do ICICT, que tem uma trajetória muito interessante, dedicada à diversidade, que vai justamente falar de comunicação e diversidade. Qual vai ser a nossa dinâmica hoje? A gente vai ter 20, 25 minutos para cada apresentador. Em seguida, a gente abre para uma rodada dos debatedores e a gente vai para as tradicionais perguntas, tá bom? Agradeço, lembrando, gente, as inscrições de perguntas, por gentileza, pelo chat. Também para o pessoal que está aqui na sala, a gente pede a gentileza de, em vez de levantar a mão, colocar, por favor, a inscrição no chat, tá? Então, para a gente começar o nosso trabalho, vou perguntar se a Cristina quer falar alguma coisinha antes. Podemos seguir? Está ótimo. Elisa, vamos? Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, agradeço o convite. É superimportante estar aqui nesse momento compartilhando as nossas ações e os nossos aprendizados durante essa pandemia. Não é a primeira, aliás, é a primeira pandemia, mais de epidemia, a gente já tem uma certa experiência. Eu vou aqui compartilhar a minha tela com a minha apresentação para a gente ir rapidinho, né? Porque temos aí bastante... Vamos, espera aí. Para ter um tempo para todo mundo conseguir falar. Então, eu queria só que me avisassem aos 10 minutos e aos 20 minutos, porque eu me perco no tempo, né? E se deixar, eu falo aqui a manhã inteira. Vamos lá. Já, Elisa, pode deixar. Tá ok. Obrigada. Bom, vou dar um overview, né? A Fiocruz, ela atuou desde fevereiro, março do ano passado, em todas as suas dimensões, né? Para combater a pandemia. Foi a área de produção de vacinas, pesquisa, né? Desculpa, primeiro, produção de vacinas, assistência com a criação do centro hospitalar para a Covid-19, que foi uma obra recorde na Fiocruz. Foram 60 dias de construção no local que era um campo de futebol, né? Produção e processamento de testes, informação e comunicação e assistência a grupos em situação de vulnerabilidade. Então, eu vou me concentrar aqui nas estratégias para as redes sociais da Fiocruz na pandemia, porque foram todas essas dimensões, a gente tem estratégias, né? E para as redes sociais, a gente também precisou entender o momento e traçar estratégias também para a gente conseguir passar as mensagens que a gente precisava para o público. Então, o que aconteceu com as redes sociais nesse período? Houve uma mudança do perfil dos seguidores da Fiocruz. Antigamente, os seguidores eram pessoas interessadas em ciência, nas atividades da Fiocruz, pesquisa, produção, etc. E hoje a gente tem uma miríade de perfis que eu não saberia que agora é focar. Não existe um foco, né? Tem pessoas de todos os segmentos da sociedade e a gente... E essa certamente foi uma vitória, uma conquista importante da comunicação da Fiocruz nesse período. Então, como é que a gente atuou nas redes sociais? A gente trabalhou muito com segmentação de público, né? Diferentes formatos de cards, de imagem, vídeo, fotografia para diferentes públicos. Ao mesmo tempo que a gente fazia aquelas postagens para todo mundo, a gente também se preocupou em trabalhar com públicos específicos, como, por exemplo, os indígenas, mulheres, LGBTI, QIA+, negros. A gente teve alguns projetos que a gente desenvolveu para esse público especificamente, porque a gente entendeu que as mensagens aleatórias, as mensagens para todo mundo, a gente não conseguiria atingir determinados públicos. Um exemplo é os indígenas, né? Que durante um período, ano passado, me lembro que eu acho que em dezembro do ano passado, a gente começou... Aí começou aquela história de vai tomar vacina e vira jacaré. E que para os indígenas é uma situação importante, porque eles acreditam que os espíritos, eles se incorporam, eles incorporam jacaré, incorporam nas árvores, se incorporam na floresta. Então, para a gente conseguir atingir esse público, a gente teria que passar mensagens específicas para ele. Então, foi o que a gente fez. Então, diferentes formatos, interação e engajamento cresceu muito nesse período, materiais gráficos, vídeos curtos. A gente produziu, junto com o Canal Saúde, 12 mini documentários e criamos o perfil no TikTok, que é orientado para o público jovem, que também foi um público que a gente mirou nessa pandemia. E parcerias, o que a gente fez? A gente fez algumas parcerias com as redes sociais para reduzir a circulação de fake news, né? Garantir a integridade e a confiabilidade das informações, né? Facebook, Twitter e Instagram. Eles criaram páginas dinâmicas. E todo dia tinha informação da Fiocruz e do Butantan produzidas por nós nessas páginas. Facebook e Twitter também ofereceram recursos para distribuição de notícias sobre serviços para esses públicos específicos. A gente usou bastante, fazendo chegar esse grupo aos grupos indígenas, aos grupos... A gente conseguia fazer essa segmentação por território, gênero e idade. E certamente foram parcerias muito importantes para a gente nesse momento da pandemia. E no YouTube a gente tinha também uma conversa, um contato sempre que eles precisavam identificar fake news. E a gente prestava essa consultoria também para o YouTube. Aqui eu trouxe um gráfico que foi produzido pelo próprio Facebook, o crescimento da rede de março do ano passado até hoje. A gente tinha cerca de 157 mil seguidores e hoje a gente está batendo 1 milhão e 500 mil seguidores no Facebook. No Twitter, que é uma rede completamente diferente, é uma rede muito mais politizada, a gente tinha 55 mil seguidores e hoje a gente tem 150 mil. Instagram, 62 mil e chegamos agora a 555 mil, que também é uma rede completamente diferente do Facebook, totalmente diferente do Twitter. Daí a necessidade da gente produzir materiais diferenciados para cada rede. A gente conseguiu alguns resultados, peraí que aqui... importantes para a comunicação. a gente somou as redes da Fiocruz, a gente conseguiu 28% de impacto positivo no total das ações nas redes sociais. A imprensa a gente tem um impacto também, bom, bem grande também, de 72% de positividade. A expectativa para a vacina garantir o pico do impacto entre o fim de 2020 e começo de 2021, a gente consegue ver aqui nesse gráfico. Peraí que está me atrapalhando, aqui tem uma coisinha que está meio que atrapalhando. Bom, vamos seguir aqui. Peraí. Opa. Opa, não estou conseguindo passar isso aqui. O mouse, Elisa. Não tem mouse. Eu não uso o mouse. Ai, meu Deus. Peraí. Peraí, foi. Foi de outro jeito. Então, aqui. O impacto de positividade das redes, a gente vê aqui que o primeiro semestre de 2021 foi um semestre de grande impacto nas redes sociais. A gente estava num momento de produção, início de produção da vacina, e o atraso que gerou essa narrativa do atraso da vacina, e a gente foi muito cobrado pela imprensa também, e isso tinha um reflexo muito grande nas redes sociais. Aqui também cabe um parênteses, que até janeiro de 2020, a gente sabia que as redes sociais tinham um impacto muito grande na comunicação e muito maior, inclusive, do que a imprensa. E essa relação se inverteu ao longo do último ano e meio. Hoje, a imprensa tem uma voz forte, e o que a imprensa produz é repercutido nas redes sociais. Então, houve uma inversão dessa relação imprensa e redes sociais nesse período de pandemia. Isso é importante a gente colocar. Vamos ver se eu consigo agora passar. Bom, aqui a gente mostra que houve um impacto grande no início da nossa atuação, desde aqui o gráfico é de junho de 2020 até outubro de 2021. Inicialmente, e ao longo da pandemia, isso foi mudando de perspectiva. No início, a questão, os temas, as temáticas institucionais da Fiocruz dominavam nos primeiros meses, aqui em Amarelo, e depois vacina e vigilância. O que a gente chama aqui de vigilância são os boletins do Observatório Covid. E a gente está falando da área de informação e comunicação do Fiocruz. Dez minutos já, Elisa. Aqui eu trago, então, um exemplo de um post que a gente fez no dia 6 de agosto, agora desse ano, sobre a presença de novas variantes, a variante Delta especial, e o boletim Covid, o Observatório Covid. A gente teve 47 milhões de pessoas alcançadas por esse post. Eu diria que esse foi um post, foi um recorde, um dos recordes da Fiocruz, das redes sociais da Fiocruz, durante essa pandemia. Então, e o interesse nesse Observatório, nesse boletim, ele cresceu muito a partir de março desse ano, mas principalmente a partir desse post aqui, agosto desse ano, que foi durante as Olimpíadas. Bom, fora essa polarização política, o protagonismo da Fiocruz no enfrentamento da crise ganhou força, muita força com as vacinas, principalmente, e o apoio do público à instituição. Isso a gente vê nos comentários, nas redes sociais, os boletins também, como eu falei, ele ganhou muita força a partir de março desse ano. A polarização é a principal frente de negatividade, mas o nível de excelência da Fiocruz permanece com 84% de positividade, do impacto da Fiocruz nas redes sociais. Elisa, só um minutinho, que a gente está com uma questão técnica de passar o teu slide. Vou pedir para a Rita, por gentileza. Vocês não estão enxergando? Travou, Elisa, travou. Travou. Travou no slide sobre o impacto e positividade nas redes. Ah, tá. Eu passei para a Raquel, se vocês quiserem passar, então, por aí, pode ser que melhore? Que tal? Pode ser, a gente pode tentar. Eu não tenho esse arquivo, vocês podem me enviar, se for o caso, ou, Raquel, se importa de compartilhar? Esse arquivo está com a Tati, por gentileza. Tati, por favor, então. Eu vou parar, então. Elisa, descompartilha. Vou descompartilhar. Eu acho que ficou muito pesado esse arquivo. Pode ser. Né? Sim. Em que slide você estava, Elisa, só para a gente se situar? Ai, meu Deus. Agora eu não sei. Você lembra? Ah, tudo bem, a gente vai... Tati, se você tiver dificuldade também, pode mandar para mim. Certo, já estou conectando. Dez segundinhos. Bom, então, vou aproveitando aqui, para continuar essa conversa, ao longo desse ano, a gente percebeu, no primeiro semestre, o interesse muito grande nas vacinas, na entrega e produção de vacinas. A gente também precisou adotar algumas estratégias, né? Porque, principalmente, redes sociais perguntavam toda semana, vamos ter vacina essa semana, quantas vacinas vão ser entregues. Então, toda semana a gente produz uma nota, uma nota oficial, com um número, primeiro com um número de vacinas já entregues, e uma nota também de texto que a gente encaminha para a imprensa. Então, isso ajudou também bastante para a gente acalmar a população e mostrar que a Fiocru estava produzindo e que a gente conseguia atender essa necessidade, né? Então, e o interessante também, que ao longo dessa... Ai, ficou até melhor para mim, vamos lá. ao longo desse ano, a gente entender que no Brasil a vacina... Eu acho que eu estava aqui, eu estava no slide seguinte, não, acho que... Faltam para a gente ter certeza, Tati, por favor. É, eu acho que mais um, que é aquele do observatório, isso, o observatório Covid, esse foi também, isso. Pode seguir, pode seguir, pode seguir. Isso, eu estava mostrando aqui a polarização, que é o principal problema da Fiocruz. Pode voltar, por favor, um? Isso, aqui a Fiocruz, que quando a gente tem esses traços mais negativos nas redes sociais, é por conta dessa questão da polarização, né? A Fiocruz identificada pelo outro grupo, por grupos bolsonaristas, como Fiocruz esquerdista, comunista, e a questão do passaporte também, ela foi muito debatida agora recentemente, no mês de outubro. A CPI também, fora dessa curva, a CPI aqui ocupa o quinto lugar, né? Após transformar o meme, aquela história da Mayra Pinheiro, né? Então, a gente, ao longo desse ano, a gente manteve esse patamar de positividade muito alto, né? Da imagem da Fiocruz, uma positividade excepcionalmente alta. Segundo essa nossa consultoria, que trabalha com a gente, a gente está no mesmo patamar, até acima dos grandes bancos de varejo, Itaú, Bradesco, a gente está com um índice de positividade maior que grandes bancos de varejo, e um ponto abaixo das lojas de departamento, Magazine Luiza e lojas americanas. Pode seguir, por favor. Pode passar. Esse aqui é um exemplo também de outro posto que viralizou bastante, a gente conseguiu atingir 41 milhões de pessoas, e é um formato que a gente usou, esse formato a gente usou tanto no Facebook quanto no Instagram, que é formato de perguntas e respostas, que era uma forma também da gente responder as questões que chegavam pelo inbox, pelo e-mail, pelas mensagens das redes sociais. Então, eram perguntas muito comuns e a gente procurou transformar essas perguntas que a gente recebia em posts, dando respostas para a população. E esse tipo de material foi muito bem recebido. Pode seguir. Bom, o Facebook concentra mais da metade do impacto da Fiocruz nas redes, com a divulgação nas redes próprias da Fiocruz. A gente vê aqui as redes espontâneas, redes que não são da Fiocruz, a participação de 52%, positividade de 95%, e redes próprias, a rede da Fiocruz com 48% de participação e uma positividade bastante alta também. Dúvidas e marcações, marcações de pessoas, são 4% do impacto, salientando o papel das redes sociais como fonte de informação. Sem dúvida nenhuma, a gente trabalhou muito com as questões que eram trazidas nas redes sociais para a gente atuar, como eu expliquei no post anterior. Então, a Fiocruz... Aí aqui a sugestão da nossa consultoria, que a gente consegue, pode lançar vídeos e lives de perguntas ao especialista sobre outros temas além da COVID-19. A gente está num momento realmente diferenciado e a gente, inclusive, tem feito isso também. Pode seguir. Então, e o Twitter concentra a maior parte do impacto com os boletins, né? Os boletins, eles disseminam muito mais rapidamente e facilmente no Twitter também. E esse tema, como eu expliquei anteriormente, ganhou fôlego nesse semestre. Pode seguir. Aqui eu trago... Eu acabei não colocando o vídeo, eu coloquei... Pode colocar a imagem também. A imagem que a gente produziu para o Observatório COVID, né? O boletim, ele começava com esse mapa e terminava com um mapa completamente vermelho. Foi quando acendeu a luz vermelha, o Brasil todo tinha uma taxa de ocupação de leito, estava no limite, né? E esse vídeo viralizou muito, viralizou bastante no Twitter, com um alcance muito grande, né? O Twitter, como eu falei, não é uma rede muito fácil. E esse alcance que a gente teve aqui realmente foi um impacto bastante grande, com 495 mil visualizações. Pode seguir. A inovação em vacina, a mensagem, ela lidera, a gente tem conseguido levar essa mensagem para a população, seguida por compromisso com o bem-estar, com o bem-estar social, que são duas mensagens que a gente elegeu também desde o início do ano passado para a gente trabalhar nas redes sociais. E sem mensagem, porque são posts de várias naturezas, além também da COVID. Pode seguir. Eu acho que antes, acho que pulou um, não é isso? Isso. As redes próprias influenciam a abordagem em toda a rede, né? Mostrando isso, mostra a força das redes da Fiocruz, né? E não só porque foi um trabalho segmentado e um trabalho com foco no que o usuário estava buscando, mas também eu acredito que tenha sido por conta da participação da Fiocruz nesses hubs do Twitter e do Facebook. São essas páginas dinâmicas que eles criaram, né? E que a Fiocruz teve uma participação bastante grande também. As menções dentro e fora dos seus perfis somam positividade semelhante, consolidando a credibilidade e o apoio tanto entre seus seguidores quanto o público em geral. Então, aqui, a gente mostra que a Fiocruz tem uma positividade. A imagem da Fiocruz, ela tem uma positividade em patamar de excelência. Eu diria, hoje, né? A gente respira, a gente, todo mundo da comunicação, a Fiocruz, a gente respira de maneira bem forte, bem aliviada, porque essa pandemia que a Fiocruz teve no centro de todos os debates, né? De debates de polarização, um debate científico. Então, a gente está conseguindo um resultado muito importante para a imagem da Fiocruz. Eu diria que, hoje, a imagem da Fiocruz, ela é muito mais forte do que em janeiro do ano passado. É uma imagem de solidez, uma imagem de competência, é uma imagem de seriedade e uma importante imagem que mostra que o serviço público está cumprindo o seu objetivo. Pode seguir. Bom, o Facebook também domina com 55% de participação, ele corresponde sozinho mais da metade do impacto, refletindo o alcance maior da Fiocruz num público mais velho, né? Que é o público do Facebook, o público do Instagram é um público mais jovem, Então, o Instagram e no YouTube somam apenas 6% do impacto. Então, ela sugere aqui parceria com influenciadores, podcasts, para ajudar a alavancar a imagem da Fiocruz nessa plataforma. E a gente, recentemente, criou o TikTok para alcançar esse público mais jovem que a gente acredita que seja um foco importante a partir desse, da agora, de agora para adiante, para a gente conseguir, inclusive, manter esse diálogo com esse público que a gente conquistou ao longo desse ano e meio de pandemia. Pode seguir. Bom, o público em geral alcança 81% do impacto e positividade de 93%, é uma positividade muito alta, bastante alta, e o perfil dos autores em percentual, o governo, a imprensa fica em segundo lugar, o governo, a imprensa em segundo, o público geral 81%, a imprensa está em segundo lugar com as reproduções das notícias que são veiculadas na agência Fiocruz Notícias e no portal e em todos os sites da fundação também, e o governo soma 5% e tem o papel de divulgador da produção da vacina. Então, apesar de não apoiar a vacinação, o Bolsonaro e seus apoiadores, eles têm, eles promovem a vacinação nas suas redes, e a positividade entre cada público a gente vê aqui um ranking bem expressivo. Pode seguir. Bom, aqui eu acho que é o último slide, assim, quem é citado na rede, com mais frequência, a presidente do Fiocruz, Nízia, em seguida a Margarete Dalcomo, o Júlio Croda e o Marco Krieger, que são os nossos principais porta-vozes. A positividade da imagem da Nízia, ela sofre um pouco o efeito da polarização política, como a gente falou um pouco lá atrás. A positividade da Margarete Dalcomo é bastante alta, ela teve presente em todos os veículos de comunicação, eu diria, durante essa pandemia, uma pessoa muito presente, muito premiada também, teve um reconhecimento público importante, não sei como a doutora Margarete consegue atuar em tantas frentes, que ainda continua fazendo pesquisa clínica também, tem sido uma pessoa super importante, uma parceira super importante nesse processo todo de comunicação da pandemia, o Júlio Croda também, que é um pesquisador da Fiocruz Mato Grosso do Sul, também voltando, a doutora Margarete, ela é médica epidemiologista da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, doutor Júlio Croda, infectologista da Fiocruz Mato Grosso do Sul, e o Marco Krig, vice-presidente de produção e inovação e saúde da Fiocruz. Então, um time de primeira que, de fato, conseguiu passar os recados e trabalhar junto com a gente nesse período da pandemia. Eu acho que esse é o último slide, gente, pode seguir. É isso aí. Eu fiquei preocupada com o tempo também, que mais estou à disposição para as perguntas e para os debates. Certamente teria muitas outras coisas para falar, muitos outros exemplos para dar, mas o tempo é curto e eu acho importante também ouvir as questões que serão colocadas aqui para debate. Muito obrigada. Muito obrigada, Elisa. Eu tenho o privilégio de acompanhar o bastidor dessa luta, a gente sabe que é muito difícil conseguir ser criativo e dar respostas no contexto que a gente passou na pandemia de comunicação. Então, parabéns pelo trabalho. Antes de chamar a Filipe, queria agradecer a presença de várias pessoas queridas, Graça, Imezita, Gadelha de Rondônia, Flávia, Bárbara, Beatriz Aires, que estão com a gente aqui no chat registrando presença. E queria também agradecer o excelente trabalho da nossa equipe de livros de hoje, Glaucia, Jaqueline, obrigada por estar aqui com a gente. Vamos, então, Filipe Calheiros, por gentileza, compartilhar a sua tela com a gente. E a palavra é sua. Bom dia, bom dia. Acho que todos aí me escutam. queria agradecer ao convite da Fiocruz, em nome daqui da TVE Bahia e da Educadora FM da Bahia, de Salvador, de onde falo, e também da TV UESB, que é a TV da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, com a qual fazemos a coordenação, digamos, desse projeto chamado Univer Ciência. Queria parabenizar pela iniciativa desse encontro de divulgação científica e acredito que as palavras introdutórias, assim como essa apresentação feita agora, ela denota um pouco desse descompasso que no Brasil se vive em relação ao entendimento do quanto a comunicação pública é capaz de promover acesso a direitos, a própria alimentação saudável da democracia e um reencontro da sociedade com outras possibilidades de olhar que não apenas as que são tangenciadas pela comunicação comercial que é, digamos, a comunicação majoritária ainda no nosso país. Então, falar um pouco aqui da TVE Bahia e da Educadora FM da Bahia, para mim, que sou de Recife, na verdade, eu não sou baiano, sou pernambucano, mas falar desses veículos é uma grande alegria porque aqui a gente pode viver um pouco dessa outra possibilidade de investir e de falar de uma participação social e de uma articulação com instituições públicas que têm gerado algumas consequências positivas para a população aqui da Bahia e de outros estados. Eu venho do cinema, não sou jornalista, então também peço essa licença e tive a chance de entrar na Universidade Federal de Pernambuco e atuar como cinegrafista. Foi lá que eu entendi um pouco de o quanto seria importante agregar numa militância que eu já tinha com indígenas, quilombolas e pela reforma agrária, a militância pela comunicação pública, porque naquela época para você distribuir um curta-metragem, fazer um filme e circular por festivais, permitia no máximo que em dois anos você tivesse ali cinco mil, quando o filme fosse muito assistido em festivais ao redor do mundo todo às vezes. E na televisão pública, na época lá na TV ou Recife em 2009, a gente percebia que pelas pesquisas de audiência a gente via que ali para a região metropolitana com apenas um intervalo se chegava facilmente a 50, 100 mil pessoas quando a audiência era baixa. E aí também entra um outro mito, um outro mito que interessa muito, um fluxo de mercado, que é o mito de que a comunicação pública não é vista. Isso foi muito interessante também nessa apresentação anterior da Elisa, porque mostra o quanto que em momentos estratégicos em que um serviço público de saúde com ferramentas de comunicação e educação sejam efetivas, pode mostrar o contrário, mostrar que a população precisa e que ela acessa esses canais. E aqui, depois da TV O Recife, passei pela TV Pernambuco e tive aqui a chance de chegar até a TV Bahia, Educadora FM da Bahia. A TV ela completou 36 anos agora nessa semana, a Educadora FM tem 43 anos, então são instituições muito conhecidas e reconhecidas pela população baiana, a rádio tem uma programação destacadamente musical e com o jornalismo que nesses últimos tempos esteve totalmente dedicado às questões da saúde principalmente por conta do ano que todos nós vivemos. E a TVE ela já tem uma programação muito mais generalista, é uma emissora pública que ela hoje está chegando a mais de 10 milhões de baianos, ela está em fase de expansão da retransmissão do sinal dela no interior, então a nossa expectativa até o final do ano é que ela possa chegar a mais de 11 milhões de baianos e com isso ela vai ser a emissora com maior cobertura digital e TV aberta do estado da Bahia, então temos essa expectativa positiva para o ano 2022, o que é uma raridade infelizmente no nosso país em que a gente tem visto cada vez menos atenção e investimento para esses canais públicos em todo o Brasil. A TVE ela funciona em multiprogramação hoje, o que permite que tenhamos também uma TV de educação, que é a TV Educa Bahia, uma TV ligada à Secretaria de Educação e que coloca aulas, como vários estados estão fazendo, colocando as aulas para a população poder acompanhar pela TV e para quem teve dificuldade de ir até as escolas presencialmente. A TVE, que é o canal principal nessa multiprogramação, possui, como eu falei, uma programação generalista e essa programação ela atende muitos conteúdos de jornalismo, em telejornais pela tarde e pela noite. A gente tem muitos conteúdos culturais, então, desde shows a teatro, shows de música, teatro, etc., até também programas dedicados à saúde, documentários e programas esportivos. O destaque da TVE aqui também, que eu acho que é bom mencionar nesse ano, foi a transmissão do Campeonato Baiano, o principal campeonato aqui do estado, que é o Campeonato Baiano, que colocou a TVE na maior audiência segundo o Ibope em alguns momentos aqui no estado. E a maneira como o futebol foi transmitido, eu acho que valia a pena também registrar, foi muito interessante porque a gente conseguiu proteger a população que não foi aos estádios, não podia ir aos estádios e também a gente estimulava que a população não se amontoasse em volta dos estádios, que ela pudesse ver os jogos pelo canal do TVAberto Público, então isso foi um facilitador. E nós inseríamos dentro da programação do futebol, ou seja, sempre os nossos apresentadores, comentaristas, locutores estavam sempre se referindo aos cuidados em relação à pandemia, então imagina você ter um público de um milhão de pessoas, às vezes mais, assistindo simultaneamente o conteúdo da TV, como o futebol é, como ele consegue arrastar multidões e poder ali divulgar outros programas que passavam na grade dedicados à questão da pandemia, como também as próprias mensagens de cuidado com a pandemia. Então, foi uma experiência muito positiva nesse ano dentro da pandemia. Além disso, nesse ano de pandemia, que seria um ano que todos nós passamos por diversas dificuldades, a TVA teve a ousadia de criar novos programas para que pudéssemos, de certa forma, também fazer frente a esse processo de desinformação e de fake news, que realmente levou vidas, e a gente se solidariza com essas vidas que perdemos, todos, enquanto povo, mas, enquanto comunicadores, estivemos nessa luta para poder ser uma contracorrente no que foi de desinformação nesses últimos anos. Nesse sentido, além de um programa chamado Rural Produtivo, que é um programa que debate agroecologia, hábitos saudáveis no meio rural aqui da Bahia, nos 27 territórios, a Bahia é imensa, como todos sabem, tem a maior produção de agricultura familiar do nosso país, e a gente teve essa possibilidade de lançar o Rural Produtivo, lançar o Giro Nordeste, que é um programa de entrevistas, que é possível de, obviamente, assistir todos esses que estou falando no YouTube da TVE, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, vocês podem acompanhar e ver esses conteúdos da TVE Bahia, e, assim, lançamos o Giro Nordeste, que é um programa muito interessante, porque ele é feito com jornalistas de diversas emissoras do Nordeste, em que há um entrevistado, uma entrevistada a cada semana, e tivemos muitos colegas da Fiocruz, inclusive, nos ajudando nesse momento, então, acho que, às vezes, alguns meses, eram duas pessoas que eram dedicadas ao debate sobre a pandemia, sobre a vacina, então, foi feito um trabalho muito intenso de produção desse programa, que ele conta com a distribuição para outras emissoras também do Nordeste, então, as pessoas participavam como entrevistadas, e esse programa ele ia para o Nordeste e para fora do Nordeste, ele também passa hoje no Espírito Santo, e também estamos oferecendo para outros canais aqui que temos parceria, aliás, as parcerias são uma marca registrada também da TVE Bahia, é uma emissora que, no Nordeste, ela figura numa posição pela própria estrutura que possui de articuladora, e no Brasil também, internacionalmente, também tem se colocado para isso. E, assim, vou falar do Univer Ciência como uma experiência em que a TVE entrou como essa articuladora, que é um programa que acabou sendo feito com, atualmente, nós temos 40 instituições participando no Nordeste, entre institutos federais, universidades estaduais federais e as unidades da Fiocruz aqui no Nordeste, então, acabamos hoje chegando a 40 instituições que fazem parte dessa rede de produção, mas que tem um alcance também super dimensionado em razão das parcerias que a TVE costuma fazer. Hoje, a TVE, ela tem, no plano internacional, parcerias com a BBC, com a Dante Velha da Alemanha, com a RTP de Portugal, com a RTA da Argentina, estamos em contato com a Colômbia, com a Angola, trocamos com a China também, que exibe conteúdos baianos lá na TV chinesa, em Guangdong, e a gente exibe conteúdos aqui também da China. No Brasil, são também inúmeras, a gente tem parcerias com o Sesc TV, a Rede Minas, a TVT de São Paulo, a TV Brasil, as TVs do Nordeste públicas como um todo, a TVE do Espírito Santo, trocamos com a TV Cultura do Pará, enfim, temos uma vasta rede de relações também no Brasil e a gente, com isso, tem feito um movimento de levar para a população mais conteúdos que chegam desses canais e aqui, uma mensagem especial, o Canal Saúde, que é nosso grande parceiro de muito tempo e agora a gente está intensificando também as produções do Canal Saúde no ar, da Fiocruz, da Vida Saúde. Então, vou fazer aqui uma partilha de tela para a gente entrar na apresentação específica do programa Univerciência, para que vocês possam conhecer melhor aqui essa empreitada. Acredito que consigam ver, eu vou colocar no modo de partilha, de apresentação. Univerciência, pessoal, ele é esse programa que existia em 2020 na TV UESB, que é a TV da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e que ele era feito já com algumas trocas entre TVs aqui da Bahia, também TVs abertas ou TVs fechadas, canais universitários e que em 2021, diante da situação de desinformação, diante do risco que as pessoas estavam correndo por conta desse problema de informação, a TVS deu a necessidade de abraçar esse programa junto com a TV UESB e colocá-lo como um projeto para todo o Nordeste, que depois acabou, como eu vou mostrar, se transformando num projeto que tem alcance nacional. Como eu falei, ele pretende estar tanto nas TVs abertas, TVs por parabólica, TVs fechadas, como também, TVs a cabo, pela internet. Então, com esse foco na promoção, na popularização, essa palavra é importante, e na difusão da ciência. Bem, são muitas as instituições, não vou fazer a leitura delas, mas, para vocês terem uma noção, a gente tem todos os estados representados nessas instituições, nós temos os institutos federais, todos do Nordeste estão participando dessa iniciativa, na Bahia, todas as universidades públicas, institutos federais, estão dentro da iniciativa, e a gente conta com a Fundação Oswaldo Cruz, que recentemente também abraçou o projeto, e com isso a gente tem as unidades aqui da Bahia e do Piauí, que também estão integrados nessa iniciativa. É um projeto que ele, obviamente, tenta entrar dentro do espaço acadêmico e ser reconhecido no espaço acadêmico para que os pesquisadores, os estudantes, os técnicos, os professores possam entender como uma janela de visibilidade feita justamente com as emissoras públicas, que são, às vezes, desconhecidas pelas próprias pessoas que fazem parte das universidades, como uma janela potente. Muitas vezes, as próprias assessoras de comunicação ficam muito ligadas aos canais públicos, aliás, aos canais privados, e esquecem dos canais públicos, às vezes, inclusive, são detentores de concessões e não dão essa devida atenção. Então, imagine que nessas instituições a gente tem aí no Nordeste cerca de 870 mil pessoas, que, no caso, poderiam ser, estão sendo, estão recebendo divulgações internas, convite para participar do programa. Claro que não são todos, mas, assim, parte delas estão recebendo. e, das redes sociais dessas instituições, a gente tem 2,72 milhões de pessoas aí, somando as redes sociais todas. Essa informação é relevante porque o programa, ele tem uma característica de solicitar que todas as instituições que participam desse conteúdo, elas façam também a difusão, a distribuição e a divulgação do programa nas suas redes sociais. Então, a depender de como essas assessorias de comunicação de cada reitoria, de cada TV universitária faça, a gente tem aí mais uma boa quantidade de pessoas que podem receber a informação de que o programa existe. Aqui na Bahia, a gente tem a TVE Bahia, a TV UESB, que eu falei já da Universidade Estadual do Sul-Oeste da Bahia, Universidade Estadual do Sul-Oeste da Bahia, aquela de Vitória da Conquista aqui no Sul-Oeste. Tem a TV Assembleia da Bahia, no Piauí a TV Antares, que é a TV Público Estadual, a TV Assembleia, em Pernambuco a TV U Recife, ligada ao FPE, a TV PE, que é a TV Pernambuco, ligada ao Governo do Estado. No Espírito Santo a TVE, no Espírito Santo, também Público Estadual. No Rio Grande do Norte a TV U do Rio Grande do Norte, ligada ao UFRN. No Ceará a TVC, em Sergipe a TV APLP, também Público Estadual, São Paulo a TVT, com alcance para a região metropolitana de São Paulo. Maranhão, a gente tem três emissores, uma ligada à Universidade Federal do Maranhão, outra ligada ao Instituto Federal do Maranhão, e uma outra, que é um subcanal, que foi alugado pela TV Educação do Maranhão, na Mirante, que é uma filhada da Globo, lá no Maranhão. Então, são muitas as pessoas que acessam a TV aberta, e a gente teve essa chegada de peso do Canal Saúde, também, abraçando o programa, exibindo as segundas, quartas e sextas do programa, então, também sugiro aí, acredito que seja às 18 horas, são muitos horários, eu não consegui decorar todos, mas depois o Márcia está aqui com a gente, pode também me corrigir. E a gente, com isso, consegue atualmente ter o alcance potencial de 80 milhões de pessoas. Somando com outros canais que estão avaliando o problema, vão chegar, a gente tem a TV UFG em Goiás, tem a TV, o Canal Futura, a Rede Minas, estão já em processo de análise para também começar a rodar. A gente estima que mais de 100 milhões possam receber esse conteúdo através de televisão, seja por parabólica, seja por canais abertos, e também existem muitas emissoras universitárias porque a gente disponibiliza esse programa, obviamente, gratuitamente, sem fins lucrativos para a exibição assim, para os canais universitários. Então, esses canais universitários estão no Brasil todo, as cinco regiões do país têm canais universitários que estão exibindo do nível de ciência. E, com isso, a gente consegue ter um alcance que não era esperado lá na nossa formatação original. Essas emissoras de TV também podem colocar nas suas redes sociais, a gente estimula isso. Então, estamos falando de mais de 2,31 milhões de pessoas nas redes sociais dessas emissoras. Se a gente se juntar na internet, a gente consegue ter um alcance potencial de 5 milhões de pessoas. Essa é uma apresentação que foi feita para a segunda temporada, a primeira temporada do programa estreou em 22 de maio, o lançamento foi no dia 22 de maio. Convido também quem quiser ver o lançamento, foi um evento muito interessante, participou a doutora Cristiane, brilhando com a presença aqui da Fiocruz. E a gente teve também participação de reitores de todos os estados, também o presidente do consórcio nordeste, o Edson Dias, que dá a dimensão também política importante desse conteúdo. na primeira temporada foram feitos 15 episódios de 26 minutos, estamos agora na segunda temporada produzindo mais 15 programas de 26 minutos, que são colocados numa pasta de FTP, a gente compartilha essa pasta com todas essas emissoras, então tem uma rede de distribuição que a própria TVE já faz com vários conteúdos que ela distribui, e que a gente aproveita dessa expertise para poder oferecer para essas emissoras a chance de veicular. Como princípios, a gente tem esses que estão aí, de estimular o desenvolvimento sustentável, inovação, ciência e tecnologia, nesse momento que a gente sabe que há um desinvestimento, infelizmente, nessas frentes, que é grave, é um país que precisa criar vacinas e desenvolver soluções às mais diversas. A gente tem a perspectiva do fortalecimento dos sistemas públicos de educação e comunicação, são sistemas que são potencializadores entre si. Então, com a pandemia, a gente viu isso, o quanto que o sistema público de saúde também, ele foi fundamental para se potencializar junto com educação e comunicação. A gente tem essa necessidade de, obviamente, fazer um contrafluxo em relação a uma invisibilidade, infelizmente, que acho que a região de Norte e Nordeste ainda sofre no nosso país em relação a muitos aspectos, inclusive ao aspecto da pesquisa científica e da própria produção e presença das universidades. Então, a gente tenta fazer essa valorização do povo nordestino, daquilo que o representa, daquilo que nos representa. E uma atenção especial à questão da diversidade étnico-racial e de gênero e também da acessibilidade. Outra questão também que é muito marcante no programa, não está escrito aqui, mas é muito marcante. Então, a gente tem uma preocupação de fazer com que esse espaço, que é um espaço embranquecido, muito ligado ao binarismo mesmo, aos heterossexuais. Então, a gente tenta ao máximo diversificar essa presença de quem está falando enquanto fonte nessas universidades, não só as pessoas como fonte, como também as temáticas. Para que também, eu acho que possa ser interessante outras pessoas que estão aqui assistindo, a gente está falando aqui para o YouTube, então, é possível que muita gente não diretamente ligada ao assunto esteja aqui vendo e ouvindo, enfim. Eu acho que vale a pena mencionar como funciona, na prática, o conteúdo que vocês podem assistir pelos YouTubes, enfim, ou pelas TVs que eu falei, que são várias. As instituições que estão fazendo parte, a gente só tem que que elas enviem, pelo menos, uma vez por mês, um vídeo, a gente tem uma diversidade de instituições, então, tem gente que tem, tem gente que faz parte da universidade que tem TV aberta, e tem universidade que, às vezes, tem uma pessoa, um jornalista para dar conta, universidades recentes, estão nesse rol de participantes, então, a gente sempre pede que mandem conteúdo, nesse tempo de três a seis minutos, que esses conteúdos não sejam, obviamente, de caráter factual ou publicidade institucional, tendo em vista que a proposta do programa não é fazer essa publicidade de universidade, mas que elas sejam reconhecidas pelo que fazem na ciência, que a gente possa ter um caráter não factual, porque esses conteúdos podem entrar em programas que vão ser exibidos em prazos que a gente não controla, porque, enfim, outras instituições estão entrando, estão chegando, são muitos os estados que estão fazendo parte dessa rede, e muitos podem vir, então, a gente pede que não sejam factuais, que as informações tenham essa preocupação de serem de interesse da sociedade, então, a gente vive historicamente um grande hermetismo, as instituições públicas de ensino superior estão muito fechadas, e aí eu aproveito para explicar o hermético também, esse fechamento, então, a gente pede que esses termos que às vezes não são tão conhecidos sejam explicados na hora que as pessoas falam, que isso seja acessível para a população, e a gente pede também o uso de uma linguagem audiovisual documental, que a gente se afasta da lógica do telejornalismo, da passagem de repórter, o que nem sempre é possível, porque muitas instituições trabalham com essa lógica, mas é uma perspectiva de linguagem do programa. Estimulamos o uso de imagem de apoio, então, tanto os pesquisadores que filmaram os seus laboratórios na pandemia, enviaram os seus gráficos em 3D ou suas fotos mesmo, a gente sempre pede isso para poder enriquecer, já que a gente teve que fazer muito conteúdo também por videoconferência nesse tempo. E os créditos e caracteres, eles vêm à parte, esse material vem, como a gente diz, em produção audiovisual, vem limpo, ele vem sem as marcas, as tarjas de crédito, isso vem à parte, que a gente inclui junto com as informações sobre quem pesquisou, onde a pessoa pode acessar mais, pegar um QR Code e chegar até o programa. Existe esse contato, para quem quiser falar conosco diretamente, é um programa que está restrito à produção por parte das instituições nordestinas, a gente já recebeu vários pedidos de outros estados, mas a gente tem essa perspectiva de que é preciso assumir essa rede quanto Nordeste, e que agora está falando nacionalmente, essa temporada está no ar desde 4 de setembro, com 15 programas, e vai concluir em dezembro agora, no final de dezembro. Vou aproveitar para mostrar para vocês aqui onde encontrar o nosso programa, vocês podem acessar o YouTube da TV Bahia, vocês veem aí que tem a divulgação do futebol, como eu falei, ué, estamos aqui tentando atualizar, acho que está pesado também aqui para o computador e para a internet, mas enfim, aqui tem as playlists, vocês podem chegar até a playlist do Univer Ciência, e vocês vão ter a chance de assistir a os diversos programas que já são 25, acredito, que estão aqui, isso, o 26 acabou de entrar a estreia, que vai ser amanhã, aos sábados, e também acompanhar na TV Bahia, caso deseje, no Instagram, a gente tem atualmente nas redes sociais da TV Bahia, somando Facebook, YouTube, enfim, Twitter, etc., mais de 700 mil pessoas, então também dá para acompanhar essa programação diversa e sempre encontrar o Univer Ciência aqui nessa nossa divulgação semanal, para saber que tema que vai ser tratado. Bem, basicamente é isso, para iniciar, a gente fica à disposição aqui para debater, espero que eu tenha falado um tempo, não sei se passei, vou encerrar aqui a partida de tela e agradecer a vocês aí pela oportunidade de falar um pouco do Univer Ciência. Obrigada, Filipe, falou no tempo sim, obrigada, bacana. O pessoal de audiovisual tem noção de tempo aberto, né? Vamos combinar. O Filipe trouxe uma ideia tão interessante, que é o trabalho multicêntrico, como é que a gente consegue fazer efetivamente um trabalho em rede, um trabalho horizontal de parceria, de cooperação. Isso é uma lógica muito comum na ciência, né? E a gente, às vezes, na comunicação, a gente não tem tanto essa dinâmica, né? Isso é muito bacana. Eu vou aproveitar aqui para dar meu alô para a Joacrafe, para a Dani Muzi, que estão com a gente interagindo aqui no chat, agradecer também todo mundo que já está mandando perguntas no chat. E, querido Rogério, por gentileza, você é o próximo aqui com a gente, compartilha a sua tela. Vamos à sua apresentação. Bom dia a todas e todos que participam desse encontro. gostaria de agradecer a Cristina Araripi e a Ana Beatriz Aguiar pelo convite, cumprimentar nossa vice-presidente Cristiane Machado e também Elisa Andrés, Raquel Aguiar, nossas, minhas companheiras aqui de trabalho na Fiocruz e o Felipe Calheiros, companheiro na defesa da democratização da comunicação, né, Felipe? Bom, minha contribuição para o debate hoje sobre desafios atuais que eu acredito serem comuns para a divulgação científica e a comunicação pública vai ser abordar as escolhas que a equipe de jornalistas da revista Rádios fez na definição dos temas, dos enfoques e das vozes que tiveram presentes na revista nesses dois anos de pandemia. Mas como o evento é aberto para a lenda Fiocruz, então vou situar rapidamente o que é o Rádios e falar sobre o conceito que a gente tem de comunicação pública na política de comunicação da Fiocruz. O Rádios surgiu em 82, 40 anos atrás, completa no próximo ano, com publicações no sentido de divulgação de informações e manutenção de vínculos com os estudantes da Escola Nacional de Saúde Pública. E, naquele período do Aroca, da reforma sanitária, da oitava conferência e da Constituição, iniciamos uma abordagem jornalística de tudo que estava acontecendo e o espaço foi transformado em um espaço de grande debate das questões da democracia e da saúde naquele momento. era o porta-voz principal do movimento da reforma sanitária e a concepção foi sendo uma expressão do que as pessoas que trabalhavam com comunicação no campo da saúde coletiva foram construindo e saindo desse paradigma, dessa referência em que havia falta de informação, precisava passar informações, para um processo de cada vez mais trazer todos os grupos sociais, todas as visões da sociedade para dentro dos espaços dessa revista. Em 2002, foi quando as publicações anteriores se transformaram na revista Rádio, que é uma revista que chega gratuitamente pelo correio hoje em dia para 125 mil pessoas e instituições, então chega na Casa das Pessoas, mesmo se elas estiverem em casa durante a pandemia, e ao longo do tempo a gente foi ocupando o site na internet e nas redes sociais nos últimos anos. Então, esse espaço de comunicação é um espaço eminentemente de comunicação pública, um espaço de um jornalismo investigativo, crítico, e de muito debate, muita discussão das questões. Vamos testar aqui. Primeira mudança de... Delmar, não está indo. Não rodou aqui para a gente, não, Rogério. Eu vou tentar sair e entrar aqui da linha. Clica na tela primeiro e depois na certa à direita. Opa, espera aí. Foi, foi. Foi. Foi, ótimo. Obrigado. Sim, foi. Então, gente, a comunicação pública na visão da Fiocruz é um processo de comunicação que pode ser desenvolvido por instituições de Estado, mas não é, não se confunde com comunicação governamental ou estatal. A visão essa de comunicação pública é também de uma comunicação que pode vir das instituições e dos movimentos da sociedade, mas também não se confunde com qualquer tipo de comunicação para o público em geral. Eu vi outro dia a premiação de diretores de comunicação de grandes corporações voltados para reforçar a marca da empresa, a imagem, etc., e ganhavam um prêmio de comunicação pública. Isso mostra que os conceitos estão sempre em disputa. A comunicação pública, da forma como a gente conceitua na política, ela é caracterizada por ser voltada para o fortalecimento da cidadania e do interesse coletivo. O Felipe já mencionou isso em relação à programação e o espírito da TV e que assuma nessa comunicação a perspectiva do cidadão. A síntese que o professor Jorge Duarte, autor do conceito que é citado na política, é interessante porque coloca a comunicação pública como aquela que busca a equidade do poder. É uma palavra muito preciosa para a gente na saúde. assegurando mais poder para a sociedade e menos para os governos. Mais diálogo e participação e menos dirigismo. Isso também é muito importante no campo da saúde porque, tradicionalmente, o campo da saúde é muito normativo, vertical, o histórico das campanhas é de uma comunicação muito autoritária no campo da saúde. outro conceito chave é o do direito à comunicação. Aqui eu vou fazer uma divulgação do livro recém lançado pela editora Pio Cruz, escrito pelo Luiz Felipe Estevani, que é o editor atual da revista Hades, e pelo Rodrigo Murtinho, diretor do ICICT, que é o nosso Instituto de Comunicação e Informação e Saúde. Eles trazem uma excelente discussão do direito à comunicação e à saúde e sobre a democratização da comunicação e a comunicação pública. O direito à saúde, em seu sentido ampliado, que vai da promoção de uma saúde integral e das condições da qualidade de vida ao pleno exercício das liberdades democráticas, foi um conceito formulado a partir do movimento da reforma sanitária e incorporado à Constituição, na expressão da universalidade do SUS, a saúde para todos, ele já está bastante consolidado na saúde coletiva. O direito à comunicação nem tanto. Na saúde, ele ainda é frequentemente reduzido a uma ideia do direito de acessar ou receber informação, o que faz com que a comunicação seja entendida apenas como difusão de conhecimento ou divulgação de informações, por exemplo. Na visão da política de comunicação da Prio Cruz, e como Luiz Felipe e o Rodrigo escrevem muito bem no livro, o direito à comunicação é indissociável da prática democrática, um direito coletivo, não somente individual, que traz à possibilidade das coletividades e dos diferentes grupos sociais expressarem sua voz. Eles alertam que o direito está sempre em disputa, porque ele é tensionado pelas contradições e pelas desigualdades do capitalismo e é confrontado pelas heranças do autoritarismo, das relações clientelísticas e patriarcais no Brasil. O direito à comunicação é a base para o exercício da cidadania e a garantia de outros direitos, como o próprio direito à saúde. O pressuposto de que todos têm o direito de comunicar-se e de serem ouvidos aponta para uma mudança radical no modo como as instituições públicas deveriam se comunicar com os seus interlocutores. Para nós, da Fiocruz, esse continua sendo o maior desafio na comunicação pública e também na comunicação institucional e na divulgação científica. Vocês vejam que, mesmo falando em nome de uma comunicação institucional, como a Elisa mostrou, que pretende colocar a voz da Fiocruz em disputa, o conhecimento da Fiocruz acessível, existe um tensionamento e uma presença desse conceito do interesse público, de um compromisso público e um compromisso de retorno. Então, mesmo a divulgação científica e a comunicação institucional, elas podem e devem ter esse envolvimento com o espírito da comunicação pública que a gente propõe. A experiência do Rádios nesses 40 anos tem bem enraizada a cultura do jornalismo crítico e da comunicação pública que acolhe a diversidade de vozes e promove reflexões e discussões em torno da construção e defesa do SUS, não só da defesa, isso era uma questão, às vezes conversando com o Ministério quando estava comprometido com o SUS, a gente nunca ficou defendendo cegamente. A discussão dos problemas do SUS era exatamente o que dava legitimidade para o Rádios defendê-lo, porque sempre as questões incompletas, não alcançadas, pendentes, eram discutidas e cada iniciativa, mesmo de governos bem intencionados, sempre foi debatida. e também um envolvimento grande com todas as questões de todos os outros direitos sociais da cidadania. Como eu estou focando nesses dois anos como um exemplo de como exercer a comunicação pública, lembro o seguinte, que nas crises a tendência é as instituições retrocederem às práticas mais convencionais e conservadoras, fazer, não arriscar. E acho que o exemplo da comunicação da Fiocruz institucional de ter avançado e arriscado foi muito interessante de ver, se reinventar durante, todas as comunicações institucionais de todas as unidades da Fiocruz trabalharam muito em rede e também junto com a Vídeo Saúde, o Canal Saúde e o Rádios, reinventando, como tudo mais que foi feito nesses dois anos, a forma de fazer. Nossa opção, quando começou a pandemia, foi avançar, seguir esses princípios dessa política de comunicação que nós ajudamos a construir e nos conectarmos ainda mais à realidade e às vivências da população. No rádio, nós temos um slogan que afirma que nosso lado é o SUS. Isso também é uma sinalização para uma discussão que a gente sempre tem sobre, assim, compendo com o mito da imparcialidade, da neutralidade, que é um fetiche e uma falácia da mídia comercial e que é introjetado. As pessoas todas acham que é isso mesmo. E a gente faz questão de dizer que a gente tem lado. A gente tem um lado da Constituição Cidadã, a gente tem um lado do movimento sanitário, da perspectiva da saúde coletiva e do SUS. E mostra como estar do lado do SUS também é ser crítico. A gente trabalha muito esse slogan nas quartas capas de revista, nas nossas postagens de rede. E nessa edição, que foi a de dezembro de 2020, depois de reportar o processo doloroso do primeiro ano da pandemia, produzimos uma matéria que fala do orgulho em relação ao SUS que se fortaleceu durante a crise sanitária. Um prestígio que contrariou, inclusive, décadas de bombardeio da mídia comercial contra o sistema público de saúde. Até quem não pode pagar acreditava nessa ilusão de que a saúde privada poderia resolver os problemas coletivos de saúde. E aí a gente, Felipe, aproveitou, inclusive foi no campeonato baiano, o Bahia, mas o Ceará também. Alguns times de futebol colocaram o SUS na camiseta, era impensável antes. A gente só tinha visto, e era o exemplo que se falava o tempo todo, com alguma admiração e vontade de que fosse assim, aquela abertura da Olimpíada no Reino Unido, em que eles tinham o sistema de saúde como o grande homenageado na abertura da Olimpíada. Ao longo desses dois anos, mostramos o dia a dia dos trabalhadores do SUS, publicamos seus relatos sobre as jornadas de trabalho, os medos, as esperanças, a motivação de alguns que ficaram longe da família, etc., para poder protegê-los, mas se arriscaram o tempo todo. Ouvimos os que trabalhavam também em atividades invisíveis e debatemos essa questão da valorização dos diversos lugares de trabalho dentro do sistema de saúde. Falamos da importância da atenção básica na pandemia, inclusive para que as pessoas entendessem a fragilidade com que ela chegou à pandemia depois de ter sido tão desinvestida, tão sabotada nos anos recentes, mas, ao mesmo tempo, para entender o quanto ela deveria e foi essencial nessa hora. A nossa matéria de capa da revista de outubro, agora, que está chegando nas casas de 125 mil pessoas em todos os municípios do país. Ela foi a nossa volta para a rua, a primeira matéria que a gente conseguiu fazer indo para as ruas de São Paulo e Rio, e a gente escolheu justamente os que foram mais expostos, estavam mais vulneráveis, que era a população e a situação de rua. não só a questão da contaminação da saúde, mas a desses reflexos que a gente está vendo das políticas públicas e da pandemia, que é a fome, o desemprego, a falta de empregos, mesmo que transitórios. Ontem mesmo, na verdade, antes de ontem, eu recebi uma ligação do representante do movimento Pop Rua, que é como eles chamam, do Rio Grande do Norte, e que tem assento no Conselho Nacional de Saúde. Ontem foi a reeleição deles como representantes, parte da representante da representação social dentro do Conselho Nacional de Saúde, pedindo 100 mil exemplares e link para um monte de gente se cadastrar na revista. Essa interação é muito frequente com os nossos leitores e com as pessoas dentro da nossa rotina. Mantivemos o debate e a luta contra o desmonte do SUS. Fizemos matérias sobre a importância do Programa Nacional de Imunização, várias lá atrás, do processo de construção, do processo de preparação das vacinas, toda a corrida que houve, mas também para as pessoas entenderem como é que se estruturou a história, como é que funciona o Programa Nacional de Imunização e também para entenderem, portanto, a crítica, a descoordenação, o abandono, a enorme confusão que foi implantada no momento em que o governo federal abdicou da coordenação do Programa Nacional de Imunização. E nós não paramos de receber dos leitores e publicar nas nossas redes sociais as imagens emocionantes do esforço de vacinação em todo o país, que depois também a mídia comercial fez, porque é uma coisa muito heróica mesmo, travessia de rio, andando em lugares alagados e tudo mais. Engajamento que nós temos e as respostas pelas redes sociais e também Fale Conosco e e-mails, e nós recebemos cartas também, ainda existem as cartas maravilhosas, senhorinhas, falando de como é que é a revista para elas, como é que é o trabalho comunitário que fazem a partir daquelas informações e tal, é muito grande. Claro, como todos trabalham aqui sabem, nesse último período do Instagram é que acelerou o compartilhamento e o Facebook teve um crescimento mais lento em transformação dessa plataforma. As matérias de problematização e enfrentamento às fake news e ao negacionismo científico tiveram que ser ininterruptas nesse período. Como os colegas já falaram, isso foi um sobre-trabalho que todos nós temos que fazer. Na Fiocruz, até o pessoal da comunicação da Fiocruz de Brasília teve um momento que assumiu e trabalhava com todos em rede a produção de cards para poder entrar nas redes de WhatsApp, que é onde a coisa circulou ferozmente, essa máquina. Esse é um grande desafio para a divulgação científica e para a comunicação. Não só para rebater, é isso que eu queria também comentar, a dimensão do negacionismo e a violência das máquinas de fake news acabaram por colocar todos nós na Fiocruz, nas universidades, no universo de pessoas que valorizam a ciência em uma posição ao mesmo tempo de defesa e de contra-ataque. um efeito colateral desse problema é que ele atrapalha também uma prática saudável de problematizar constantemente as verdades estabelecidas, o que é muito saudável para a ciência, essa valorização maior das perguntas em detrimento das certezas. então tem um retrocesso do pensamento crítico de cogitar outras narrativas, outras compreensões, outros conhecimentos, então houve um empobrecimento a partir dessa propulsão criminosa de fake news, e não só dos rumores, dos boatos, tem um artigo da Raquel Aviar e da Inesita Araújo, e aí relativo às outras epidemias, sobre a compreensão dos rumores, dos boatos, das muitas formas de compreensão como outras narrativas, e isso houve um empobrecimento, faz parte da tal polarização, a gente de repente está dependendo cegamente à ciência, não, a ciência se faz sem cegueira, ou mesmo no caso das vacinas, a gente botar a mão no fogo por uma indústria de medicamentos, que é o nosso saco de pancadas, a indústria de medicamentos voltada para o lucro no mundo, ela não é boazinha. Então, uma série de questões complexas acabaram sendo empobrecidas. Eu tenho uma palavra, uma expressão que me incomoda muito, que é o simples assim. O simples assim, antes eu identificava mais nos grupos das pessoas negacionistas, mas ele é uma expressão desses tempos em que você não está aberto a ouvir, não está aberto a novas considerações e nem a ouvir a outra palavra. Acho que ela é uma boa síntese dos tempos que nós estamos vivendo. Ouvimos aqueles que estudam sobre as iniquidades e vulnerabilidades em saúde, mas principalmente ouvimos a voz das populações vulnerabilizadas, os mais atingidos na crise sanitária. No auge do Fique em Casa, em abril, maio de 2020, foi importante levantar a questão Ficar em que Casa, com reportagens que ouviram as pessoas das periferias, das favelas e em situação de rua. Ouvimos vozes invisibilizadas dos indígenas, quilombolas, caissaras, produzimos matérias sobre a precarização e a uberização do trabalho. A cada edição foram dezenas de relatos muito emocionantes e também de resistência e de luta. Uma das mudanças que fizemos na pandemia, dentro daquilo que a Elisa já mostrou de reinvenção, foi passar a publicar cada entrevista e matéria no site assim que elas ficavam prontas e disparar nas nossas redes, sem esperar o fechamento da revista, invertendo o processo anterior de lançar uma edição e ir trabalhando a divulgação nas redes sociais depois. Isso nos permitia uma comunicação com o mesmo aprofundamento que a gente tinha, mas de forma mais instantânea num momento em que tantas incertezas e mudanças de cenários aconteciam. Em diferentes momentos ouvimos os comunicadores populares de favela de todo o país. Foi incrível perceber como dentro de casa um grupo pequeno de repórteres a gente conseguiu manter uma cobertura nacional, que é o perfil da revista. Nós não falamos sobre a Fiocruz, não falamos sobre o Rio de Janeiro, nós abrimos um espaço para que a sociedade em todo o país dialogue. Então, nessas matérias, a gente pôde trabalhar o apoio que foi dado às mulheres e às famílias, muitas iniciativas, e no caso dos comunicadores populares, sobre estratégias de comunicação que eles foram criando nos territórios, com estratégias analógicas, interpessoais, é um universo completamente diferente e se engana quem imagina que as redes sociais ou a internet resolve, e menos ainda quem acha que todo mundo tem acesso à internet e, quando tem acesso à internet, tem acesso para vídeo, para informações longas e tudo isso. O processo da educação que a gente acompanhou muito mostrou o grau de desigualdade que existe no desigualdade digital no país. Na articulação com os movimentos de ativistas e comunicadores de favelas, o Pio Cruz teve um projeto Se Liga nas Favelas muito interessante, nos permitiu também abrir espaço na revista para matérias apuradas e escritas pelos próprios comunicadores e ativistas das favelas. A enorme dimensão das questões de saúde mental nessa pandemia ainda está por ser compreendida. Ouvimos e publicamos muitos relatos tocantes de dor, de sentimentos ainda não processados, ouvimos os pesquisadores que estudam sobre o luto, sobre os traumas, ouvimos também os profissionais que cuidam das pessoas e aqueles que cuidam de quem cuida das pessoas. para a equipe do RADES e sei que para todos vocês aqui, profissionais comprometidos com a vida, foi e tem sido uma experiência de vida indesejada ter que reportar um tempo em que uma catástrofe sanitária tem sido potencializada pelo poder vigente. O Pedro Alal põe na conta quatro quintos da tragédia que a gente viu na postura do governo de não fazer o seu papel e fazer o papel de adversário da vida. E esse poder vigente enxergou essa crise como uma catástrofe, essa crise sanitária como uma oportunidade para aprofundar a destruição ambiental, o genocídio indígena, a necropolítica racial no campo e nas cidades, a crise econômica e a sistemática destruição de direitos. Revendo essas capas das matérias ambientais e me ocorrem imagens e reportagens emblemáticas, da vontade de não parar mais de mostrar para vocês cada uma das matérias que registramos mostrando esse triste momento histórico que a gente está vivendo. Mas eu vou ficando por aqui e estou à disposição para o diálogo. Muito obrigado a vocês pela atenção. Obrigada, Rogério. Eu não canso de elogiar as capas da Rádio. Quando vem a alerta de Edson Nova, vem junto a expectativa de o que será que eles aprontaram dessa vez. Que bom. Vamos agora para o nosso time de debatedoras. Queria convidar primeiro a Kátia. Kátia, por gentileza, pode ativar seu microfone, ativar sua câmera. Já estamos com várias perguntas aqui, tá, gente? Tatiana, estou gerenciando aqui legal. Obrigada. 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 Oi, Raquel. Bom dia. Obrigada, Kátia. A todos e todas. Vocês me ouvem? Sim. Tudo certo. Bom, gente, bom dia para todo mundo. Eu queria, antes de tudo, agradecer a Raquel pelo convite e parabenizar pela organização do evento, belíssimo debate. Falar em um pouquinho de tempo assim como debatedora é um desafio. Eu sou muito prolixa e eu aceitei especificamente, por meio que o evento é incrível e porque a Raquel é o meu exemplo de objetividade. Então, assim, falar aqui com a Raquel como moderadora rapidinho vai ser um grande prazer e um desafio importante. E vai ser bom falar logo depois do Rogério porque, em alguma medida, a gente trabalha em temas, em uma linha muito parecida dentro da comunicação pública na Fiocruz. Eu queria parabenizar, então, todas as três pessoas que fizeram a apresentação. e começar problematizando o seguinte, gente, todo mundo destacou, e isso está muito presente na política de comunicação do Fiocruz, o quanto a comunicação pública precisa necessariamente valorizar e lidar com a diversidade, com a pluralidade. Isso é fundamental. Isso é parte de todas as nossas lutas históricas pela democratização da comunicação, pelo direito à comunicação e é parte, né, fundamental da prática de comunicação que a gente faz. Mas eu queria complementar isso com uma questão que é a seguinte, assim, a diversidade e a pluralidade que são parte da concepção de comunicação pública, segundo a minha avaliação, não podem ser jamais entendidas como sinônimo ou como caminho para a fragmentação ou como transigência para a fragmentação. Então, eu diria que é parte também da definição que a gente faz de comunicação pública e da prática que a gente executa, desempenho de comunicação pública, um esforço que é, ao mesmo tempo, de ser diverso e plural, abrir para um conjunto importante de vozes, estar próximo da sociedade, de ouvir, e, ao mesmo tempo, o compromisso com a construção de um discurso unitário e coerente. Eu estou usando essas expressões unitário e coerente não à toa, elas são de um pensador que eu gosto muito, italiano Antônio Grams, mas unitário não no sentido de oposto ou diverso, jamais, mas no sentido de que o discurso precisa compor um todo. A gente precisa fugir da fragmentação que me parece que faz o oposto daquilo que a gente se propõe. Por que eu estou dizendo isso? Vou começar com uma coisa que a gente tem certeza que todos vocês observaram, esse exemplo que eu queria trazer para a gente conversar um pouquinho sobre essa dimensão, para dialogar com os debatedores, com as pessoas que fizeram as aplicações, com o Angérico, a Elisa, com o Felipe, sobre essa dimensão da comunicação pública. Todo mundo percebeu que a grande imprensa descobriu o SUS durante a pandemia. O jornalismo da mídia empresarial, a grande imprensa descobriu o SUS e o SUS, o auge disso foi a homenagem ao SUS feita pelo Bonner no Jornal Nacional, na bancada do Jornal Nacional. Isso é importante, isso é incrível, isso é um fato inédito e nós todos estamos comemorando isso. Muitos estudos mostram, já há muito tempo, que, de modo geral, o SUS, quando aparece na imprensa, quando aparece na mídia e ele aparece, sobretudo, em jornais e telejornais locais, ele aparece como o SUS problema. Alguns pesquisadores usam, inclusive, essa referência, sempre com uma abordagem negativa, não sempre, mas majoritariamente com uma abordagem negativa, com uma pauta negativa, e aí as pessoas começam a ficar mais felizes dizendo, olha, se dá para tirar alguma coisa de bom da pandemia, que ela mudou isso. Então, na pandemia, a gente passou a ter pautas positivas em relação ao SUS na grande imprensa. Isso é verdade, de jeito nenhum eu estou negando isso, mas eu queria dizer que isso não é suficiente, porque essa dicotomia entre pautas positivas e negativas, me parece que ela empobrece um pouco o debate que a gente precisa fazer, porque ainda que, de fato, a grande mídia tenha descoberto o SUS e essa abordagem acabou por ter sido muito mais positiva do que negativa, ela permaneceu com a fragmentação que é própria da forma notícia que marca o jornalismo, o modelo de jornalismo informativo, o jornalismo que prevalece na grande imprensa empresarial. Estou dizendo com isso que não mudou? Não, mudou, é muito positivo. Agora, a gente não superou, a grande imprensa não conseguiu superar a fragmentação que é própria da sua forma de noticiar. E o SUS pressupõe o contrário disso. O que eu estou querendo dizer com isso é que a gente tem um papel como pessoas que acreditam, que apostam e que desenvolvem comunicação pública propriamente. A gente está tendo um papel ao longo dessa pandemia e a gente tem um papel para o futuro, que é garantir que, ao mesmo tempo que se invista na diversidade e na pluralidade de vozes, a gente precisa superar essa fragmentação e apresentar o SUS de forma mais coisa. A gente faz isso há muito tempo. Eu vou dar um exemplo. Se a gente olhar todos os jornais, eu olhava todos os dias os jornais, assistia televisão e lamentava isso. Todos os dias fazia essa análise. Agora, poderia pegar exemplos muito polêmicos. Eu vou pegar um menos polêmico, apresado de propósito, para a gente pensar sobre a diferença entre essa abordagem da grande imprensa e entre esse modelo que marca a narrativa da grande imprensa e o que marca a gente quando a gente está fazendo comunicação pública e, mais especificamente, jornalismo dentro da comunicação pública. Vocês devem se lembrar de um dado momento em que a pandemia estava muito ruim, foram muitos esses momentos, em que se noticiava muito, por exemplo, pessoas que moravam em pequenas cidades, em pequenos municípios que não tinham leitos de UTI. E essas pessoas estavam aguentadas pela pandemia, precisavam ser, pela Covid-19, precisavam ser internadas. Foram muitas matérias sobre isso, inclusive várias matérias narrativas, que partem da história, da experiência concreta de um personagem real, todas elas lamentando aquilo, explicando qual era o problema que aquilo trazia naquele momento, etc., etc. Estou falando que esse é um dos temas menos polêmicos, porque a gente poderia, por exemplo, analisar a maneira como a relação público-privada que foi abordada na imprensa, mesmo nessa lua de mel com o SUS, mesmo nos momentos em que o SUS apareceu como pauta positiva. Mas voltemos ao exemplo. Então, mesmo numa pauta menos polêmica como essa, nenhuma, praticamente nenhuma matéria, nenhuma que eu tenho visto e eu procurei, fiz um mapeamento mais longo, nenhuma delas abordava temas sem os quais nós, que somos da saúde, que fazemos comunicação pública, sabemos que é impossível compreender aquela pauta, aquele fato. Então, assim, não falava sobre o debate de economia de escala, não falava nem apresentava, para criticar ou para defender, não importa, mas sobre o desenho federativo do SUS, o debate sobre regionalização, o debate sobre a desigualdade tributária dos entes federados brasileiros, enfim, um conjunto de elementos, um conjunto de outros temas que necessariamente, que são necessários para que se compreenda aquela pauta primária, que era a falta de leito em municípios menores no Rio de Janeiro. Ou seja, aquele conjunto de debates que compõe o projeto do SUS, que justificam a existência do SUS e que marcam a presença do SUS constitucional, muitas vezes em contradição com o SUS real, que as pessoas vivem no seu dia a dia, quando vão ao serviço, etc., esses temas todos estão desaparecidos da imprensa, mesmo quando ela está falando bem do SUS, mesmo quando o SUS se impôs à pauta da grande imprensa, porque isso não foi propriamente uma concessão, foi uma imposição da realidade, era impossível falar sobre a pandemia fora do SUS. Foi no SUS que as pessoas foram salvas e morreram, foi no SUS que existem as estratégias de vigilância epidemiológica para garantir a proteção contra a pandemia, é no SUS que se produzem as informações, inclusive os dados mais básicos sobre o número de contaminados, de infectados, mortes, etc., é no SUS que se produz vacina, por isso, inclusive, o nosso esforço grande de mostrar ao longo desse período, como a Elisa mostrou na apresentação dela, que a Fiocruz era a SUS. Então, o SUS se impôs à grande imprensa, mas ele não conseguiu se impor ao que é historicamente a fragmentação da forma notícia. O que isso tudo tem a ver com o nosso tema com comunicação pública? Eu queria defender, tudo isso é para dizer que eu acho que a gente, ao mesmo tempo que a poxa na diversidade e na pluralidade, é parte da trajetória já da comunicação pública, e particularmente da comunicação pública em saúde, que é o que a gente está falando aqui, fazer esse alinhado, superar essa fragmentação. Porque para nós o SUS não é notícia, para nós o SUS não é um fato noticiável, para nós o SUS é o antecedente da notícia, ele é o plano de fundo, ele é o critério de noticiabilidade, se a gente pode usar essa palavra feia, para um conjunto importante de fatos particulares, quem sim, vão ser tema de uma ou outra reportagem, como todos esses exemplos que o Rogério mostrou agora aqui na apresentação dele, que nós poderíamos mostrar em relação à prática de muitos outros veículos de comunicação pública da Fiocruz. Para nós, o SUS não é notícia, para nós o SUS não é um fragmento retirado do seu contexto, o retirado do seu projeto. Isso não significa fazer pauta positiva para o SUS, isso não significa defender o SUS, quer dizer, significa defender o SUS, mas significa defender o SUS com todas as suas contradições, como o Rogério também acabou de mencionar. isso significa burlar, ir além, subverter esse maniqueísmo, essa dualidade entre pauta positiva e pauta negativa. Esse é um debate que a gente precisa enfrentar na comunicação, colocando a comunicação pública ali na rua, colocando a experiência que a gente tem com a comunicação pública como alguma coisa que pode contribuir para isso. Por quê? Porque não basta a gente ficar reclamando que o que sai na imprensa sobre o SUS são os serviços votados, assistência votada e propor uma pauta positiva. O que a gente tem para mostrar como a superação desse SUS negativo de antes, mas também a superação dessa fragmentação que permanece, mesmo quando o SUS aparece de forma positiva na imprensa, o que a gente tem para mostrar como um antídoto disso é a nossa prática de comunicação pública, que é uma prática que tem um pressuposto, o pressuposto de que o SUS é o sistema de saúde que existe, que ele é real, ele é concreto, que ele tem problemas que as pessoas enfrentam isso, mas que ele pode ser muito mais do que ele executar na prática. Então, não é uma defesa abstrata, não é uma propaganda quase comercial, é o lidar diariamente com a contradição e a contradição intrínseca a um projeto de sociedade que é o SUS, entre o SUS, que é o projeto que está na Constituição, e o SUS real. Essas coisas, não são duas coisas, tudo isso é uma realidade só, marcada por um monte de contradição, que nós conseguimos e fazemos esse esforço o tempo inteiro na comunicação pública de retratar, indo além da simples notícia ou da reportagem temática que ignora todos os outros elementos que envolvem o projeto do SUS, que precisam estar envolvidos nessa abordagem. Queria dizer, a partir disso, então, por fim, que eu acho que a gente tem, a Elisa mostrou o quanto a Fiocruz se tornou muito, muito, muito conhecida pela população, com uma presença muito forte nas redes sociais, como na imprensa, etc. Agora, a gente precisa aproximar a nossa relação direta com a produção de informação, de conteúdo que a gente faz com a sociedade. a gente precisa continuar fazendo isso, sendo fonte para a imprensa, mas a gente precisa aproximar a nossa produção de conteúdo, a forma como a gente constrói essas narrativas e organiza essas reportagens e outros conteúdos que não necessariamente são jornalísticos da sociedade de um modo geral. A gente já faz isso com os nossos instrumentos de comunicação pública, mas a pandemia, essa brecha da pauta positiva lá na imprensa, essa brecha da imprensa ter sido, da grande imprensa ter sido obrigada a falar do SUS, nos coloca o desafio do que eu vou chamar aqui de um projeto político-comunicacional pós-pandemia, sabe, que a gente precisa enfrentar, que é pensar como é que a gente consegue se aproximar, ampliar o nosso alcance, a gente já tem veículos que têm um alcance muito importante em grupos variados, mas ampliar o nosso alcance e ampliar, para além dos nossos veículos, inclusive, esse diálogo com a sociedade que é um diálogo que houve, que houve, que incorpora aquilo, que dá voz, mas que também, quando devolve para a sociedade, não devolve um conjunto de fragmentos, não devolve um conjunto de fatos isolados e sim uma narrativa que pressupõe a existência de um sistema de saúde, de um conceito de saúde ampliado, de um conceito de saúde que não pode abrir mão da ideia de determinação social da saúde e todo o resto que a gente sabe que compõe esse projeto do SUS. eu acho que a Fiocruz está de parabéns por tudo que tem feito no enfrentamento dessa pandemia, eu acho que a comunicação que a Fiocruz desempenha está de parabéns em todos os sentidos, mas a gente tem um desafio muito maior agora para a FIT. E eu acho que a gente precisa incorporar essa dimensão desse discurso não fragmentado, a dimensão do enfrentamento à fragmentação como parte do conceito e da definição da comunicação pública, a gente já faz isso, a gente já faz isso. Talvez a gente precise só compreender, refletir sobre isso melhor para enfrentar, de fato, o desafio que a gente vai ter agora aproveitando as brechas que a pandemia nos trouxe. O SUS, portanto, é o nosso pressuposto, o SUS é o nosso pano de fundo, como outros elementos, outros grandes conceitos, todos os projetos são pano de fundo em outras áreas que não dão a saúde. Queria agradecer, é isso, e ficamos, não sei até onde eu fico para o debate, eu disse para a Raquel que eu preciso sair meio dia e meia para levar meu filho para a escola, essas coisas do home office e do Rodizio, mas até lá a gente vai discutindo por aqui. Um abraço e obrigada pela oportunidade. Kátia, muito obrigada. Kátia, sempre com uma perspectiva ao mesmo tempo embasada, provocativa e que faz a gente sempre ir para um limite do que a gente pode fazer mais e melhor. Obrigada, Kátia. Queria chamar agora a nossa Marcinha, Márcia Correia Castro. Márcia, por gentileza. Ai, meu Deus, olha só, é muito difícil. Olha a responsabilidade. Como é que eu vou falar depois de tanta gente boa? Fica difícil para caramba, eu não tenho... Tomara que eu consiga. Bom, enfim, mas eu anotei umas coisinhas aqui. Eu não sei quem está assistindo, esse negócio é muito estranho, porque a gente não sabe quem está vendo a gente no YouTube, mas imagino que sejam principalmente colegas da Fiocruz. Se por acaso alguém não me conhece, eu sou a Márcia, coordenadora do Canal Saúde. Bom, se por acaso alguém não conhece. E o que eu fiquei pensando aqui, duas perguntas, por que é importante falar de comunicação pública quando a gente pensa em divulgação científica e por que é importante a gente falar de comunicação pública quando a gente pensa no SUS? No caso da divulgação científica, na verdade, a ciência é algo muito importante, importante demais para ficar só na mão de cientistas, sobretudo no nosso contexto de pós-modernidade, onde as pessoas e os grupos sociais ganharam autonomia para construir mais autonomia para construir as, entre aspas, as suas verdades, as verdades sobre as quais eles guiam os seus caminhos de vida, os seus projetos de vida. E, junto, nesse momento, típico desse momento, esse contexto pós-moderno ele leva aqui a também uma epidemia de desinformação, as narrativas de negacionistas, de, não só de verdades que foram construídas a partir do trabalho científico, do fazer científico, mas também de pactos sociais que foram estabelecidos à custa de muita negociação. E aí, nesse momento em que cada um se vê mais à vontade para definir aquilo que é verdade e aquilo que não é, a gente, simultaneamente, embora esse cenário ascene para nós uma possibilidade de democratizar ao extremo o debate social, por outro lado, cria esse risco que a pandemia apresentou para a gente as consequências de uma maneira muito contundente, que é essa coisa do negacionismo, da desinformação, de, bom, para usar um exemplo bem clássico, de repente, o fato da terra ser redonda ou plana se tornar, de fato, uma questão na sociedade. Eu acho que isso é o exemplo mais cataclísmico. E cataclísmico para a tradutora de livros deve ser triste, cataclísmico deve ser difícil, mas tudo bem. Desculpa aí. Mas, enfim, eu acho que é aí que entra a comunicação pública nesse contexto, porque a comunicação pública que é, vale ressaltar, na minha opinião, um conceito em disputa no Brasil, a gente no Brasil tem várias ideias que se confundem, a comunicação pública, a comunicação estatal, a comunicação de cunho educativo, tudo isso está um pouco misturado até pela forma como os veículos que se autodenominam públicos de comunicação e o Canal Saúde está entre eles, como eles foram se constituindo, tem uma disputa, o que é comunicação pública? mas se a gente pode pinçar um elemento de fato comum entre todos que têm essa preocupação, é uma comunicação que parte do interesse público. Se ela parte do interesse público, ela é do interesse de todos, ela parte do interesse de todos e não de esse ou aquele grupo social. O que isso significa? Significa que a comunicação pública é a comunicação que se dedica à promoção do debate, do diálogo público. Então, é um espaço, a comunicação como campo é por si só um campo de disputas, ou seja, é um campo de debate e a comunicação pública é um campo de debate que está aberto a todos os interesses. E eu acho que no momento em que a gente está discutindo o que é verdade e o que não é, a gente precisa muito da comunicação pública. acho que a Cátia foi muito feliz quando ela falou que a grande imprensa, a mídia hegemônica, vamos chamar assim, ela não conseguiu romper com a sua fragmentação, essa ideia de que você escolhe um lado, um lado é bom e o outro lado é ruim e aí eu escolho o lado que eu estou. Claro que eu também concordo com a Cátia que é maravilhoso que o William Bonner tenha feito uma homenagem ao SUS na bancada do Jornal Nacional, eu quase caí do sofá no dia que isso aconteceu, claro que todo mundo fica muito feliz com isso, é sinal de que o Sistema Único de Saúde foi tão falado, foi tão apropriado que não tem mais como a mídia hegemônica simplesmente ignorar, bate nela, mas continua com essa dicotomia, que eu acho o porquê deve estar confuso para caramba, mas tudo bem, vai ter tempo vocês perguntam, que eu acho que é o porquê importante falar de comunicação pública quando a gente fala em SUS, porque qual é a questão, e aí eu vou trazer um desafio do Canal Saúde, o desafio do Canal Saúde, eu acredito que esse é o desafio do Radis, eu acredito que esse é o desafio da revista Poli, do Politécnico, e eu acredito que esse é o desafio de que todo mundo faz comunicação pública, acredito que é o desafio lá do Felipe, na TVE Bahia, é assim, como é que, e aí no caso do Felipe, não só falando do SUS, mas também, como é que a gente fala, a gente debate o SUS, como é que a gente abre, democratiza o debate sobre a política pública de saúde no Brasil, o que pressupõe estar aberto também a críticas, a questionamentos, usar a necessidade de desvelar as contradições do sistema, como é que a gente faz isso num momento que a gente acha tão importante defender o sistema, assim, diante de um, de uma ideologia neoliberal que vem solapando, né, a nossa realidade política econômica, né, a gente que aponta para um desmonte das políticas públicas e das políticas de direitos, como é que a gente luta pelo SUS e defende o SUS sem cair nessa dicotomia, nessa fragmentação que a Kátia apontou que é, de repente, então, a gente agora só vai falar bem do SUS, né, e não vai fazer o debate sobre o sistema, não vai fazer o debate sobre a política pública, né, esse é o grande desafio e, mais uma vez, é por isso que é tão importante a gente falar de comunicação pública, entender o que isso quer dizer e aí se tratando, em se tratando de Fiocruz, especificamente o nosso debate interno, levar essa ideia às suas últimas consequências, né, ou seja, de fato, encontrar meios de que a sociedade não só assista e receba a produção, a nossa informação, que a gente está produzindo de informação, mas que ela seja capaz de dialogar com a gente e participe desse processo de produção da informação, né, todo mundo que sabe, quer dizer, pelo menos todo mundo na Fiocruz com certeza sabe do desejo que eu tenho, né, pessoal até, também pessoal, né, mas é também institucional no Canal Saúde, da gente ter um conselho com participação da sociedade civil onde a gente possa discutir a linha editorial do Canal Saúde, né, isso é de fato um desejo e isso está contemplado na nossa política de comunicação, é a diretriz 6.3 ou 6.2, não me lembro bem, mas a gente precisa de fato concretizar essa ideia, a gente precisa de fato levar isso às últimas consequências. Bom, eu queria, o Canal Saúde, eu vou aproveitar agora aqui só para pegar uma fala do Felipe, essa ideia de que ele falou, o Felipe falou que é uma, faz parte de um projeto mesmo, né, da forma como a comunicação é feita no Brasil, vender essa ideia de que a comunicação pública, ela não é assistida, ela não desperta interesse e a gente agora, muito recentemente, o Canal Saúde percebeu isso, a gente, vou trazer para vocês uma notícia bem fresquinha para quem ainda não teve acesso, o Canal Saúde fez agora em agosto sua primeira medição de BOP da vida, né, a nossa presença na multiprogramação da TV Brasil, ela permitiu que a gente fizesse medição de BOP, porque antes de estar na multiprogramação da TV Brasil, a gente só tinha recepção por antena parabólica que impedia fazer medição de BOP. E na medição de BOP que a gente fez, a gente descobriu que o nosso alcance, note bem, só na multiprogramação da TV Brasil, tirando a recepção por antena parabólica, tirando a quem assiste a gente pelo site, mas só na multiprogramação da TV Brasil e só no Rio, São Paulo e Distrito Federal, grande Rio, grande São Paulo e Distrito Federal, o nosso alcance, alcance mesmo, pessoas que assistem, é de 3 milhões de pessoas. e o que todo mundo ficou muito surpreso lá no canal, porque a gente imaginava que tinha público, mas a gente não imaginava que fosse tanto e, na verdade, é um público muito maior do que esse, porque a gente não mediu isso que eu acabei de repetir, a antena parabólica, a internet, então, de fato, e, gente, e tem um detalhe, mais um detalhe, a média de permanência do segundo Ibope da grade, na grade de programação do Canal Saúde, de quem assiste, é uma média de 13 minutos. Aí você fala, pô, pouquinho, né? É, uma média, quer dizer que tem gente que fica duas horas, tem gente que fica um minuto só, né? A gente ainda não tem que pagar mais um dinheirinho para poder saber exatamente quantos ficam em cada tempo. Mas, segundo o próprio pessoal do Ibope, para os canais que eles chamam nichados, que são de um nicho de audiência, a gente está com uma média bastante razoável. Para vocês terem uma ideia, a média de permanência da audiência do Canal Futura é de 13 minutos. E o pessoal, quando a gente fez essa discussão dentro da equipe, alguém virou e falou assim, poxa, Márcia, que eu estava assim meio, né, pô, gente, mas a nossa média de permanência é só 11 minutos, a gente tem que aumentar isso. Claro que a gente tem que aumentar, mas alguém falou, é, mas a gente tem uma média de permanência de 11 minutos discutindo política pública. fazendo o debate sobre política pública, a gente não pula entretenimento. Claro que a gente tenta fazer alguma coisa mais leve possível, mas, assim, fundamentalmente, a gente coloca no ar um conteúdo de debate sobre política pública e, ainda assim, a gente tem uma média de permanência dentro, semelhante a dos outros canais nichados. Segundo o pessoal do Ibope mesmo, a média dos canais nichados é entre 13, 15 minutos de permanência, né? Então, a gente está quase lá. Então, estamos bem, na verdade, estamos bem. E isso é uma prova do que o Felipe falou, de que as pessoas estão interessadas nesses assuntos, elas querem saber o que está sendo discutido. Lembrando ainda que, na TV aberta, na recepção por antena parabólica, como é difícil, você tem que sintonizar a antena, é um negócio difícil para assistir o Canal Saúde, geralmente, o nosso público, pelas pesquisas de recepção que a gente já fez, não de audiência, de recepção, geralmente é um público vinculado ao SUS de alguma maneira, é um público que ou é gestor ou é profissional do SUS, ou é um militante, ou um conselheiro de saúde, enfim, são pessoas ligadas de alguma maneira ao SUS. Mas, na TV aberta, na multiprogramação, o nosso público é a população geral, é um público diverso, e isso, enfim, é muito interessante saber que essas pessoas estão ali procurando o Canal Saúde, tem 3 milhões delas que assistem o Canal Saúde e que a gente tem uma média de permanência semelhante a de outros canais nichados, então isso é também uma comprovação do que o Filipe falou, que existe essa ideia de que a população não tem interesse pelos conteúdos de debate, pelos conteúdos que discutem política pública, que se propõem a fazer reflexão. Não é verdade, as pessoas estão interessadas nisso, sim. E acho que é... Queria fechar aqui a minha fala, a gente está nas vésperas do nosso Congresso Interno e chamar a atenção de como que... Acho que a pandemia nos deu uma oportunidade, deu para a Fiocruz uma oportunidade de estabelecer diálogos diretos com diversos segmentos sociais. Acho que a gente nunca ficou tão preocupado em falar com a diversidade da sociedade brasileira quanto a gente ficou durante a pandemia. Então, a gente teve projeto de comunicação para falar com a população de favela, a gente teve projeto de comunicação para falar com a população do campo, a gente teve projeto de comunicação para falar com indígena, com quilombola, a gente se virou para... E acho que isso tem que se manter na Fiocruz. A gente precisa entrar na disputa de narrativa para valer e ampliar a nossa ação de comunicação pública. A gente precisa estabelecer e manter o diálogo com a sociedade de forma permanente. E aí eu fico por aqui, acho que era isso que eu tinha para acrescentar, gente. Obrigada. Ai, obrigada pelo convite, toda aquela coisa de educação, que tem que fazer, que eu nunca faço. Obrigada pelo convite, super honrada, aquelas coisas todas. Consideramos todos os protocolos cumpridos, Márcia. Gente, moção de aplauso para o canal em relação ao dado de audiência que a Márcia acaba de compartilhar com a gente em primeira mão. Realmente, Márcia, é um resultado muito expressivo, muito mesmo, e a gente se congratula com vocês e se sente parte disso. Gente, agora temos nossa querida Marina Maria, que vai trazer o tema da diversidade. Já estamos aqui com dois blocos de perguntas bem quentes, tá? Então, Marina, por gentileza, e a gente segue o baile aqui. Obrigada, Raquel, obrigada a todo mundo pela oportunidade. Que desafio que eu tenho em falar depois de tanta gente incrível e potente trazendo essa discussão sobre comunicação pública e saúde, né? Bom, boa tarde, né? A todas, a todos, a todes. Acho que a gente já está em boa tarde, é isso mesmo. E eu, para tentar garantir aí da conta desse tempo de fala, eu preferi sistematizar aqui, enquanto vocês foram falando, enquanto eu ouvia Elisa, Felipe, Rogério, e agora minhas companheiras e referências aí, né, de trajetória, Kátia e Márcia, fui tentando aqui sistematizar algumas coisas, eu vou falar um pouco com base nisso aqui, que eu tentei aqui tomar nota, tá? Bom, eu estou aqui representando o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica e Saúde, o ICICT da Fiocruz, e nós defendemos no ICICT a comunicação pública e o direito à comunicação e informação como direitos humanos fundamentais para o direito à saúde, né? E eu vou falar desse meu lugar, desse meu lugar que também envolve uma atuação na Fiocruz pela diversidade, pela acessibilidade e pela equidade, né, de gênero e raça, né? E nesses tempos de pandemia de COVID, a gente só tem, ah, desculpa, gente, só um instantinho, que eu estou tendo que usar o celular e eu tenho uma ligação. Espero que não tenha interrompido aí a transmissão. Desculpa, gente, meu computador deu ruim e eu estou usando o celular, mas vamos lá, né? Tá com o sinal ótimo, Marina. Pode ser que... Tá tudo certo. Então, tá bom. Beleza, gente. Então, né, a gente está nesse momento, nesse contexto tão desafiador de COVID e tudo isso só tem reforçado, né, a centralidade da comunicação e da informação para a saúde e o quanto garantiu o acesso à informação de qualidade, né, e com responsabilidade é urgente no enfrentamento a doenças, a situação de vulnerabilidade para a população e o negacionismo, né? E essas práticas que a Elisa trouxe aqui, né, da atuação da Fiocruz só reforçam, né, esse nosso compromisso diário, também é ilustrado aí pelas ações da Rádio na fala do Rogério, assim como do Felipe no trabalho deles na TVE, né? E esse atual contexto que a gente vive também só reforça a transversalidade da comunicação, né, ela está evidente em todos os nossos processos, em todos os processos de saúde, indo muito além da disseminação de informação e da promoção da saúde, né, a comunicação, ela está em tudo, nas relações, nas interações e é a partir da comunicação pública que se torna possível a garantia de acesso à informação de uma forma mais ampla e é a comunicação pública que vai garantir espaços mais democráticos e plurais pelos direitos e interesses coletivos, seja na produção de conteúdo e seja na circulação desses conteúdos, né? Aliás, a democracia e a pluralidade, como bem aí reforçou Kátia, né, ao chamar a atenção para a gente evitar esse lugar da fragmentação quando a gente fala e defende a diversidade como valor, né? Democracia, pluralidade, diversidade são palavras-chave ao se pensar e fazer a comunicação pública. E nós, né, como instituição do Sistema Único de Saúde que somos aqui pela Fiocruz, nós temos o compromisso de pensar também na comunicação a partir dos princípios que regem o SUS e eu me refiro, né, especialmente aos princípios de integralidade, de universalidade e de equidade como muito bem nos lembram as minhas mentoras amadas e companheiras de trabalho do ICICT, a Janine Cardoso e a Inésita Araújo, né? Bem, eu quero tentar colaborar aqui nesse debate, né, com esse lugar que eu assumi de debatedora representando o ICICT na busca de contribuir com essa troca deixando algumas questões para a gente refletir sobre as nossas práticas, né, considerando especialmente esse princípio da equidade, né, esse princípio tão caro a nós da Fiocruz, a nós do SUS, ou seja, tentando reconhecer a igualdade de direitos a partir das diferenças e da potência que é a diversidade que nos caracteriza como humanidade e como natureza, né? E aí ficam algumas perguntas que eu queria compartilhar com vocês nesse nosso debate. embora a gente não tenha dúvida, né, sobre a relevância, nós estamos de fato reconhecendo essa pluralidade da população brasileira na comunicação que a gente realiza com toda a sua regionalidade potente e multiplicidade cultural, a comunicação pública que nós fazemos, ela é para todas, todos, todes? Ela é de fato para todos, né? Quem são esses todos que a gente pensa ao se comprometer constantemente com essa comunicação pública, né? A diversidade das pessoas ela é levada em conta e preservada nas políticas públicas de comunicação e nas estratégias que desenvolvemos aqui na Fiocruz como definimos também nas nossas políticas institucionais e aí a gente tem, né, a política de comunicação que foi citada por Rogério, por Márcia e tantas outras políticas que reforçam esse lugar da importância da comunicação pública, né? E aí eu vou falar um pouco desse meu lugar também, né, de ativista na Fiocruz pelos direitos das pessoas com deficiência, né? As pessoas com deficiência, né? Por exemplo, com deficiência sensoriais, pessoas surdas, cegas, elas conseguem ter acesso ao que nós produzimos de informação no contexto da saúde? Nossos materiais, eventos, enfim, né? A gente tem hoje aqui a Jaqueline e, desculpa, eu esqueci o nome da outra intérprete de Libras, mas temos aqui as nossas companheiras intérpretes de Libras. a gente tem conseguido garantir não só a tradução para a língua de sinais brasileira, né, mas também a audiodescrição nos nossos produtos audiovisuais, a descrição de imagem nas fotos, de matérias, nas postagens que a gente faz nas nossas redes sociais. Nós temos adotado no nosso cotidiano linguagem simples, por exemplo, né, para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiências intelectuais. Tudo isso é muito importante que a gente tenha dimensão quando a gente pensa nessa comunicação pública que tem que ser para qualquer pessoa, né? Que qualquer pessoa é essa que a gente está pensando? Um outro desafio que a gente tem parte também pela... é dessa questão orçamentária, né? Os orçamentos que planejamos aqui no nosso cotidiano da Fiocruz para a implementação de projetos comunicacionais, por exemplo, eles asseguram a implementação de medidas de acessibilidade? Eu, assim, não tenho dúvida, né, que a cada dia a nossa instituição, a nossa Fiocruz fortalece esse seu compromisso e a nossa gestão atual, assim como diferentes coletivos, instâncias, enfim, as unidades vêm buscando esse compromisso pela diversidade, pela acessibilidade, né? Mas a gente ainda tem muito desafio, a gente tem muito o que fazer e é fundamental que a gente fique cotidianamente atento, alerta para encarar e para enfrentar esses desafios todos. E aí eu queria ressaltar que a acessibilidade ela é um componente fundamental para a gente garantir a comunicação efetivamente pública. Assim como o reconhecimento da diversidade da população, ela deve se dar também na garantia de representatividade, né? Representatividade não só na produção dos conteúdos, mas também na formação de quem produz esses conteúdos, né? Então, assim, é fundamental que essa diversidade ela esteja no nosso cotidiano de fato. E a gente deve continuar defendendo esse nosso compromisso como comunicadores, comunicadoras que nós somos de uma instituição pública de saúde, como defensoras e defensoras de uma comunicação pública, né? É fundamental que a gente não deixe de reconhecer situações que vulnerabilizam as pessoas, tentando colaborar para enfrentar com soluções construídas de forma participativa, né? E isso vai muito ao encontro do que Márcia fala, desse desejo dela de instituir, por exemplo, um conselho no canal Saúde, né? Para que a gente tenha de fato essa efetiva participação e isso poderia se estender a todas as nossas instâncias de produção de conteúdo na Fiocruz, né? E isso está também, como o Márcia bem lembrou, explícito na nossa política de comunicação. Bom, assim cabe a nós nos engajarmos para dar visibilidade também à diversidade étnico-racial que também, assim, tem buscado fazer nossas produções como a RADES, como a Revista Poli, o Canal Saúde, enfim, o Portal, o Fiocruz. A gente tenta cotidianamente buscar essa visibilidade e diversidade, diversidade de gênero, de orientação sexual, garantindo a pluralidade de vozes, de expressões, de corpos. Os corpos falam, os corpos são diversos, eles precisam ser representados na nossa comunicação, na comunicação pública que a gente defende. e é a comunicação pública que fortalece o nosso papel para romper com as invisibilidades, com as iniquidades, em busca de práticas mais equânimes. É a comunicação pública que nos mobiliza na construção de redes solidárias pelo reconhecimento do potencial educativo e cidadão da informação. E, apesar das ameaças constantes que a gente tem aí nos espaços democráticos, a ciência, a liberdade, que a comunicação pública que fazemos fortaleça movimentos contra-hegemônicos e de resistência nos nossos diferentes produtos e contra o retrocesso. Que a comunicação pública em saúde que praticamos aqui na Fiocruz se paute na valorização da diversidade com as ações inclusivas, antirracistas, anticapacitistas e inclusivas. Bom, que a gente siga aí pela comunicação pública, pelo SUS, pela ciência, pela vida. É isso, gente. Espero ter colaborado aí com algumas reflexões a partir do que eu tentei sistematizar aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a VP, que é a Raquel, pelo convite. E vamos seguir o debate. Eu também tenho um compromisso aí desses desafios da maternidade e home office. Estou com um filho doente em casa. Não sei se eu consigo ficar até o final do debate, mas eu estou aqui para colaborar com vocês. Obrigada, gente. Marina, obrigada. Representou brilhantemente o ICICT. Só para registrar que nosso querido Rodrigo Murtinho teve uma agenda de conflito, não pôde estar aqui com a gente hoje. E a Marina topou, quase que de véspera, né, Marina, para estar com a gente hoje compondo essa pauta de polaridade, na verdade, de desigualdade e diversidade, né? E como a gente responde a isso na prática para conseguir fazer uma comunicação pública que contemple esse desafio. Gente, tivemos um debate bem quente. Gostei muito dessa ideia dos debatedores. Acho que funcionou muito, não sei vocês, né? Vamos agora para as perguntas. A gente preparou aqui com a ajuda da nossa equipe de bastidor, com a Tati, a gente preparou dois blocos de perguntas, né? Então, por favor, fiquem a postos, pessoal do nosso painel. Algumas perguntas têm um direcionamento específico, mas, por favor, fiquem à vontade para poder comentar, tá? Bom, muitas parabenizações, né? Para todo mundo. Muito legal. Muito obrigada para todo mundo que interagiu aqui com a gente no chat. O nosso colega, vou então para a primeira rodada, tá? Já preparem aí o dedinho na câmera, galera. E no microfone. Nosso colega José Gadelha, da Fiocruz Rondônia, que, aliás, acabou muito recentemente de ser premiado pela Fundação de Amparo de Rondônia como profissional de comunicação, Parabéns, a gente registra aqui publicamente, Gadelha. Ele pergunta, Elisa, por gentileza, sobre a experiência da CCS para disseminar a cultura da divulgação entre os pesquisadores. Então, ele está perguntando sobre o nosso papel, Elisa, no sentido de preparação de porta-vozes, de sensibilização de porta-vozes, tá? Pergunta bem legal do Gadelha. E nossa querida Graça Portela do ICICT, defensora permanente da rádio difusão, ela pergunta também para a Elisa, CCS, sobre estudos, se existem estudos da CCS, no sentido de viabilizar a divulgação pública de saúde junto a rádios comunitárias no interior do país. Temos, então, um tema bem relevante aqui, que é o tema do território. Felipe, Graça também, nossa amiga Graça, pergunta para você sobre se vocês têm algum tipo de monitoramento de feedback de sociedade, seja por carta, uma coisa que o Rogério comentou um pouco, seja, enfim, por outros canais, para vocês terem esse feedback da sociedade sobre a programação. Vou aproveitar esse primeiro bloco para fazer um registro muito pertinente de Fabiane Santos sobre a resistência à vacinação entre indígenas. Ela destaca a questão do contexto do simbolismo de cosmogonias indígenas. Então, isso aí está registrado. Fabiane, muito obrigada pela sua contribuição. Vamos lá, então. As perguntas são direcionadas para Elisa e Felipe, mas queria deixar aberto para a gente poder ter interlocução de todos. Bom, gente, vou procurar, então, ser bem objetiva, até pelo horário que a gente já está. O debate está ótimo. Aliás, assim, também gostei muito desse formato, porque cada um traz um aspecto dessa visão, então, é muito enriquecedor. Então, vamos lá. Gadelha, primeiro, parabéns pelo prêmio. Eu não estava sabendo, mas é muito bacana a gente saber desse reconhecimento para você, e também para todos nós. mas eu também acredito que Raquel também se sinta contemplada também com esse prêmio, que certamente é um reconhecimento ao seu trabalho que você vem fazendo também na Fiocruz. Gadelha, a gente tem, sim, a gente vem preparando as fontes, a gente conversa bastante quando surge, a gente está vivendo em crise constante, a gente está fazendo comunicação de crise desde o começo, e a gente já vinha se preparando para isso bem antes da pandemia, com estratégias de trabalho com os pesquisadores, junto à imprensa, estratégias também de comunicação de crise. Então, assim, de fato, em comunicação de crise, a gente precisa eleger alguns interlocutores com a imprensa e treinar essas pessoas. A gente não pode, assim, vacina, fala quem quer, não é assim. A gente, de fato, define quem fala por temas e a gente conversa e faz treinamento constante, não é um só. Ah, esse treinamento ele precisa ser constante, porque a situação, principalmente numa pandemia, ela muda da noite para o dia. E hoje, o que a gente está conversando aqui, amanhã, a situação já é outra. Então, quando surge uma crise, surge algo novo também, a gente precisa ter essa conversa mais próxima do pesquisador para que ele consiga passar as mensagens necessárias. Ah, porque não pode ser também uma coisa aleatória, o cara tem que saber, a pessoa tem que saber que numa televisão, um minuto é uma eternidade, ele precisa começar pelo principal, ele precisa trazer essas questões, porque os pesquisadores, de fato, eles se colocam à disposição, mas eles estão também num processo de aprendizado. Mas, ao mesmo tempo, Raquel, eu estou entendendo que a divulgação científica não é uma questão só da comunicação institucional, muito pelo contrário, a gente está aqui exatamente num fórum de divulgação científica, ele é coordenado pela Cristina Araripe, e esse fórum, ele está vinculado à vice-presidência de informação, de informação e comunicação, que a Cristiane está comandando, então, a gente tem esse fórum, inclusive uma política que recentemente foi votada, começou a, foi votada pelo CD, então, o Conselho Deliberativo da Fiocruz, ela está hoje disponível, inclusive, para as pessoas conhecerem, então, a divulgação científica, ela está presente em todas as áreas da comunicação do Fiocruz, não só na comunicação institucional, e acredito que com essa nova política, a gente está abrindo uma nova, um novo espaço, um novo momento, e também com essa experiência que a gente está tendo agora na pandemia, eu também enxergo que os pesquisadores estão cada vez mais cientes e conscientes do seu papel diante da sociedade, inclusive do seu papel de comunicador, porque, nesse momento, cada pesquisador, ele também assume um papel de comunicador, então, a gente precisa, de fato, estar treinando essas pessoas, estar junto com eles, e tem sido muito enriquecedor, tanto para a comunicação, quanto para eles também, a gente tem aprendido muito, e eu acho que a Fiocruz, ela certamente vai, cresceu, e ainda tem um espaço para crescer ainda mais nessa área de divulgação científica. Bom, isso é uma questão, acho que, não sei se, acho que eu respondi o Gadelha, e graça, Rádio Comunitária sempre teve no nosso foco, você sabe disso, a gente, faltam pernas para a gente conseguir executar aquele projeto que você também estava participando, aquele projeto, inclusive, que você, eu acho que foi um edital da Vice de Informação e Comunicação que você teve à frente, né, de, naquele momento, era, o tema era, ai meu Deus, agora me deu um branco, antibióticos, algo assim, mas a gente tem, continua, e tem certeza, tenho certeza que é uma área super importante e relevante para a gente atuar, mas faltam pernas, ainda mais agora na pandemia, a gente precisou eleger algumas áreas de atuação para a gente, a gente tinha que atuar obrigatoriamente, obviamente, assim, se eu pudesse também trabalhar com as rádios comunitárias, para mim, seria, assim, um fechamento disso tudo, dessa estratégia de comunicação, né, que certamente a gente já conversou várias vezes sobre isso, nem todo mundo, como o Rogério, mesmo pontuou na fala dele, nem todo mundo tem acesso à internet, nem pelo contrário, quantas pessoas têm acesso, elas não conseguem baixar vídeo, não conseguem assistir tudo, então, assim, também não considero que essa estratégia de redes sociais, ela abarca tudo, não, só quem tem acesso à internet e quem consegue acompanhar e baixar os vídeos e etc e tal, é uma parte da nossa estratégia, sem dúvida nenhuma, e que seria muito bem complementada com essa estratégia das rádios comunitárias, que, infelizmente, nesse momento, a gente não tem estudo sobre isso e também não conseguimos implementar por conta desses tentáculos que a gente teve que criar ao longo da pandemia em várias ações de comunicação, envolvem redes sociais, assessoria de imprensa, a gente teve momentos, principalmente em janeiro desse ano, que a gente recebia cerca de 100 pedidos de assessoria de imprensa por dia, então, a gente precisou, de fato, focar em alguns nichos, mas o meu sonho ainda é não desistir, tá, Graça? E acho que você é uma super parceira nesse projeto, é conseguir trabalhar com as rádios comunitárias e os temas de saúde. Eu acho que é isso, gente. Obrigada, Elisa. Felipe, se você puder ativar, por gentileza, a tua câmera, vou repetir para você a pergunta da Graça. Ela pergunta sobre sistemas ou canais de monitoramento de feedback de sociedade sobre a relação dos envolvidos. Perfeito. Eu vou fazer um breve caminhozinho aqui, aproveitando os comentários feitos pelas debatedoras, para poder a gente chegar até essa resposta e, com isso, já arrematar todas as coisas a falar de uma só vez. a gente tem no Brasil uma Constituição Federal que prevê que a comunicação deveria ser pública, estatal e comercial. No entanto, a gente nunca teve uma regulamentação desse artigo da Constituição. Essa é a informação que todos nós precisamos sempre lembrar. e não tivemos por motivos óbvios, porque na confusão privatista dos espaços privados e públicos no Brasil desde a sua origem colonial, a gente tem uma dificuldade que esses políticos, boa parte deles, esses políticos que estão aí no Congresso nesses anos de democracia recente, redemocratização recente, eles façam a regulamentação de um assunto que interessa a eles não regulamentarem. e muito disso aconteceu em parceria com as próprias empresas que às vezes são das mesmas pessoas, enfim, a gente tem essa boa confusão no Brasil para enfrentar. E é importante entender isso para poder entender a situação da comunicação pública que a gente vive hoje e discutir essa coisa da fragmentação da notícia que foi falada. Agora há pouco, o Kátia e Márcia também aprofundou o debate. Bem, a situação da comunicação pública no Brasil é que ela tenta se estruturar há muito tempo, mas sempre sofre com as invasões que a comunicação estatal faz dentro dela, como também sofre com o combate que a comunicação comercial e todos aqueles que se interessam em não haver essa oportunidade no Brasil também fazem. Enfim, os currais eleitorais eles não podem conviver pacificamente com meios educacionais e fazem com que as pessoas não entendam que o direito à comunicação é um direito como é o direito à saúde, ao SUS, é o direito à educação como as universidades federais, as escolas públicas. Então, isso dificulta muito que a população entenda a comunicação como esse direito a que tem e que esse direito poderia permitir outros debates que fomentariam outros direitos. então, eu acho que é importante ter esse entendimento também. Com isso, a gente tem uma situação em que a comunicação privada, desde o começo da rádio difusão, que até hoje ainda é o mais importante instrumento de informação e de formação ideológica mesmo da população de forma geral, ela trabalha numa lógica que não é vender conteúdo, as pessoas acham que estão comprando conteúdo, mas na verdade a comunicação de massa comercial ela vende os olhos das pessoas que as estão vendo, dos canais que estão vendo. esse tipo de negócio de vender ele acontece em paralelo com as agências publicitais, com os mercados fazendo parte também desse ambiente, digamos assim, capitalista também e os próprios políticos que detêm as suas empresas. então é um circuito fechado muito eficiente para aquilo que eles propõem que é a de concentração de riqueza, concentração de audiência, então a gente cresce no Brasil vendo a nossa emoção acontecer a partir da publicidade, mas por quê? Porque as pessoas que produzem conteúdo e que quantos amigos e amigas tivemos ao longo da vida que faziam bem feito processos e criações e quantos deles não tiveram que migrar para os espaços privados, os espaços em que se paga, se tem estrutura. Então é importante entender essa coisa macro para chegar nessa discussão de alguma coisa menor, mais micro, que é assim, não tem recurso, pessoal, não tem investimento, não tem recurso. a comunicação pública, além de ter sido desestruturada do ponto de vista de funcionamento de participação social, a empresa Brasil de Comunicação, que seria esse projeto nacional, ela hoje não possui conselho curador, por exemplo, então a gente não tem instâncias de participação na sociedade civil e fora isso, os investimentos historicamente na comunicação pública, eles não aconteceram, então tivemos poucos momentos disso, para se ter uma ideia, para quem diz assim, mas não tem que ter recurso para comunicação pública, não se pode gastar com isso. Bem, só em 2019, somente a Caixa, o Banco do Brasil, a Secretaria de Comunicação e o Ministério da Saúde, eles juntos investiram em publicidade, segundo o Tribunal de Contas da União, 935 milhões de reais, ou seja, quase um bilhão de reais, certo? Então assim, esse é um dado que eu acho que que é importante ter para poder conversar quando as pessoas falam não, mas a comunicação pública não tem que ter investimento, porque tem que se gastar com educação, saúde, etc., mas está se gastando com comunicação privada. E o... isso no Brasil deve chegar a 4 bilhões facilmente, somando todos os estados e municípios. Então assim, como esperar que não haja alguma comunicação fragmentária de quem quer vender, né? A notícia por parte da comunicação comercial, então isso não vai acontecer no Brasil ao aprofundamento possível pela comunicação comercial e pela pública também não vai acontecer se não houver investimento. Quantas pessoas pagam impostos e não recebem o sinal em casa? Todo brasileiro paga impostos e não recebe o sinal. Semana passada a TVA inaugurou uma estação digital numa cidade chamada Etiúba, que tem 35 mil pessoas aqui na Bahia. E não tem nenhuma outra emissora de TV aberta, só tem a... a TVA Bahia hoje lá. Então assim, acho que esse problema que foi apontado dessa comunicação fragmentária precisa de aprofundamento. Aprofundamento se faz com gente, dinheiro e com o sinal chegando. Então é ótimo o Márcio dar esse retorno pra gente porque mostra que o sinal está chegando, mas imagine quantas pessoas poderiam ver a mais se a gente tivesse de fato os investimentos necessários para produzir mais conteúdo, com mais profundidade e com isso poder reverter um pouco dessa lógica do que foi falado pela Cátia também em relação à questão de a gente não conseguir às vezes ter a atenção dessa massa. Então há uma dualidade aí, eu acho, na rádiofusão que a gente tem que entender é uma massa, mas a gente também tem que ser profundo como a comunicação comercial não é. Tentamos fazer isso com o Diverciência chegando finalmente na resposta de Graça. A gente tenta fazer isso, Graça, e a gente sofre com isso que eu falei. Então pra entender por que a gente tem dificuldade, por exemplo, de mensurar a participação do Diverciência é preciso entender a situação que as universidades federais estão vivendo, que as universidades estaduais estão vivendo, que a universidade pública está vivendo. Então, imagine numa reunião que a gente tem essa diversidade, certo? Vou dar um exemplo prático. A gente tenta fazer com que, às vezes, assessorias de comunicação que foram acostumadas a vender o release para as suas emissoras comerciais locais, elas entendam que a gente está querendo fazer diretamente uma comunicação com a população em um canal aberto de TV e, com isso, é preciso que o professor pare para explicar de forma mais aberta e compreensível isso. Então, o que acontece? A gente não tem ainda no programa que pretendemos implementar na terceira temporada de 2022 um canal de comunicação mais efetivo com esse desafio, que é a compreensão das pessoas, e com outro desafio que é o fato de que o conteúdo não é factual. então, assim, a gente não tem no Semana da Pergunta hoje e semana que vem tem a resposta, porque como são muitas universidades, a gente precisa formar os programas com esses VTs que chegam. Então, às vezes, uma pergunta que chegou vai ser respondida daqui a dois meses, mas é uma forma de responder também, né? A própria Rádio está lidando com perguntas, ela responde com tempos às vezes que são diferentes, então, assim, acho que é uma provocação que casa com o que a gente está pensando. junto também a isso, ao que Marina falou sobre acessibilidade, que é outra questão que a Universidade debate, sugiro que vocês assistam ao programa e... ... muito esforço, né? Por parte da TV UESB, que é quem produz o conteúdo, e a gente faz um desafio também, tem que vencer um desafio também, que é explicar para cada universidade o que é. Quando colocar alguém falando uma coisa que não se entende, que explique. se for colocar uma cartela, que leia a cartela, que seja falada, que a gente entre com o óbvio. Então, assim, às vezes são soluções simples, mas que ajudam as pessoas que estão com dificuldade de acesso a poder entender a mensagem. E a gente tem que pensar sempre nessa totalidade, principalmente na comunicação de massa. Bem, sobre a questão também do retorno que a Graça provocou, vale a pena dar uma olhada no YouTube da TVE e ver os vídeos lá. Um exemplo, Graça, foi quando a gente teve uma matéria que eu não vou compartilhar aqui para não demorar, mas depois você procura lá escorpião e bota lá o Universo Ciência. Vai aparecer lá o programa que a gente teve os escorpiões e tal, circuitos celulares. Esse programa tem um morador de Cruz das Almas, que é uma cidade recôncava da Bahia, um homem negro está falando sobre a situação na sua residência com relação aos escorpiões e como a pesquisadora fala das ideias e das coisas a serem fitas para combater os escorpiões na residência, ele fala de coisas que fez e que deram certo e mostra as imagens da casa da pessoa. Um feedback que a gente tem de audiência hoje no YouTube mostra, por exemplo, que esse conteúdo teve cinco vezes mais acesso do que os outros que estavam sendo exibidos nas outras semanas. Então, é um programa que ele chamou a atenção. A gente tem comentários, a gente tem retorno nas redes sociais, mas a gente acha que precisa intensificar essa participação e isso pode acontecer com o envio de perguntas e a gente provocar pesquisadores a responder. Por fim, queria mencionar uma coisa que me chamou a atenção quando a gente estava falando sobre a questão dessa história da totalidade de pessoas que estão assistindo e esse esforço aqui na Bahia para que o sinal chegue na casa das pessoas. Então, a gente tem esse esforço para que o canal que o sinal chegue, para que a gente seja relevante, ou seja, que a gente traga realmente assuntos que sejam provocadores que a população sinta convidada pela própria cultura nacional. Então, imaginem você ter um campeonato de futebol e ali tem, como eu falei, um milhão de pessoas assistindo simultaneamente o canal, que é uma coisa raríssima na comunicação pública no Brasil, infelizmente. Teve um dos jogos em que a vacina estava chegando de helicóptero antes do jogo começar, dentro do estádio onde ia ser feita a transmissão do jogo. E a decisão de conteúdo da TVF foi de vamos exibir a chegada do helicóptero e vamos atrasar o jogo e vamos fazer a transmissão ao vivo da chegada do helicóptero. Então, imagine como foi no interior da Bahia chegar a esse helicóptero e como isso gerou uma série de discussões, aí teve a medida comercial dizendo que a gente aproveitou, enfim, teve todo tipo de debate, vocês procurarem também, vocês vão poder ver isso. Então, e ali a gente conseguiu ter o público do futebol vendo a ação do SUS, do Sistema Público de Saúde, e a gente conseguiu trazer o debate junto com os jogadores que estavam todos entrando com uma marca, a camisa levantada e a campanha Vacina Salva. Então, assim, aqui e acolá, a gente consegue furar esse bloqueio e pensar como a gente pode fazer a comunicação pública funcionar para sair dessa fragmentação, trazer alguma profundidade e, ao mesmo tempo, ser relevante e ser assistido, que é o nosso grande desafio também. Obrigado. Felipe, muito obrigada. Gente, pelo avançar do horário, eu queria pedir para a Rogéria ativar a câmera, que a gente tem uma pergunta para você, de ninguém menos que nossa orientadora, Inésita Araújo, uma das figuras mais emblemáticas da comunicação e saúde, que honra. Inésita vai falar de quê, Rogéria? Vai falar das vozes, é claro. Ela pergunta sobre o tema na Rádios, qual o lugar e a importância desses interlocutores, desses múltiplos interlocutores que a Rádios contempla na conformação da ideia de saúde pública. Queria aproveitar para já fazer uma amarração aqui com Wagner Oliveira, nosso colega da Vídeo Saúde, durante muitos anos coordenador de comunicação da Fiocruz, e te pedir licença, meu eterno chefe Wagner, que a tua pergunta a gente vai pautar para uma próxima edição. É uma pergunta que fala sobre algoritmos web e respostas e estratégias antagônicas. Então, a gente te pede licença para deixar esse tema para uma próxima edição. Rogério, se você puder, já traz, por gentileza, as tuas palavras finais e a gente vai já se encaminhando para o final. Obrigada. Tá bom. Ainda bem que eu não fiquei com essa pergunta do Wagner. Eu preciso de explicação para entender. Já estou curioso. Bom, pergunta da Enesita, pergunta de orientadora. A pesquisa que eu estou fazendo no momento orientada pela Enesita é exatamente sobre não só a presença de tantas vozes que circulam na revista Rádios e nas nossas redes, mas também sobre o lugar delas, como é que elas estão presentes ali, porque é muito possível numa... E já foi esse papel do Rádios como o arauto da reforma sanitária, você ter um espaço em que essa discussão está ocorrendo, mas quem fala são os formuladores da saúde coletiva, dos conceitos, etc. Com as coberturas de conferências nacionais de saúde, principalmente, quando a gente fazia as reportagens, fazia até parar nesses dois anos reportagens nos territórios, você começa a permear de falas protagonistas que são das pessoas que não estão no centro, digamos, do poder, pensando no campo da saúde. Dois dos sujeitos que eu conversei, que são leitores, eles chamaram a atenção para duas coisas bastante interessantes. uma liderança do movimento de população de situação de rua, ela pegou uma matéria que, para a gente, estava muito boa, porque colocava todos os aspectos assim, e mostrou, olha, aqui os especialistas estão falando sobre as políticas e as pessoas de rua estão falando sobre a experiência. Eu acho que as pessoas, mesmo que não sejam os representantes que atuam nos conselhos, elas precisam estar falando sobre as políticas também. A gente colocava a liderança, Maria Luíza, da Bahia, como a pessoa que fazia a análise, mas não as pessoas. Então, é um lugar de eles falarem sobre a política. Tem um outro comentário de um outro leitor que ele chamou a atenção e aí, quando a Marina falou, eu lembrei dele, para essa questão da diversidade. Então, indígena fala sobre a questão indígena, as lideranças do movimento negro falam sobre a questão do racismo institucional, etc. e aí ele falando que isso é pouco. Então, as pessoas trans, as pessoas, as mulheres, têm que falar mais do que sobre a questão de gênero. As pessoas... Então, quem enuncia o que é saúde ou comenta e diz como deveriam ser as políticas de saúde, ocupar o espaço de falar isso, é que é radicalizar na diversidade, e não só a presença das pessoas para falarem dos seus nichos, dos seus quadrados, etc. Então, essa foi uma coisa muito importante que já começou a aparecer, que não é simplesmente falar de saúde a partir do centro, da formulação acadêmica e dos construtores dos conceitos de saúde, mas... E a gente teve matéria, matérias com população indígena, várias, que eram feitas pelo Adriano, na época que eu ia fotografando, muito bom participar de uma reportagem assim, que aí o conceito de saúde, e isso é interessante para o que já foi levantado aqui hoje, o conceito de saúde é outro, é mais integral ainda, ele transcende a biodefinição corpórea da medicina tradicional, então, por isso também essa questão das muitas narrativas que estão em disputa, e aí falo agora sobre pontos que foram levantados de radiodifusão, por exemplo, quando a gente, e a gente é muito reproduzido nas rádios, sempre foi, desde a década de 80, a gente tinha esse relato, a discussão da comunicação é uma discussão de poder, é uma discussão de disputa de poder, de disputa, de narrativas e de produzir sentidos, então, quando a gente consegue espaço na mídia comercial, isso é uma estratégia a ser conquistada, mas a gente não pode se contentar em ser muito falado, agente SUS, muito falado pela mídia comercial, porque eles, ao nesse momento valorizarem o SUS, eles têm também um projeto, um projeto que tem sido trabalhado nos últimos anos, Arminio Praga e outras pessoas de mercado, de ocupar o SUS, não é mais, porque quando eu acompanhei e cobri os bastidores da Constituição, o sistema privado tinha a expectativa de não haver SUS, de ninguém atrapalhar, já houve muita disputa, o projeto agora mantém essa marca, esse SUS e muda ele por dentro, privatiza ele, assume a atenção básica, então, é muito importante essa questão que já foi levantada aqui, de a nossa maneira de discutir saúde com o cidadão, com os movimentos sociais, com a sociedade, ela tem essa visão completa, integral das disputas de poder, rádios comunitárias no Brasil foram colonizadas, a maioria é completamente tomada pelo poder parlamentar de famílias e de igrejas, a mídia geral é também de menos de dez famílias e corporações, então, discutir comunicação pública não é discutir, a gente discutir um segmento, uma estratégia, como é que a gente faz para a Fiocruz, é entrar no cerne da discussão do momento de mediatização em que o sistema mediático é o mesmo do sistema econômico, ele dita as regras, então, é sempre contra-hegemônico, como já disseram aqui nessa reunião de hoje, então, acredito que a gente está chegando no final, eu queria novamente agradecer a todos que organizaram, aos colegas que estão participando aqui do fórum, e lançar para as pessoas que vão acompanhar pelo vídeo de saúde, estão acompanhando e que vão, fica isso registrado, essa abertura nossa, de que trabalhamos de uma maneira diferente a comunicação dentro da saúde, dentro da Fiocruz, de desejo de interagir, ter como interlocutores, isso aqui, não queremos que seja uma vitrine do que estamos fazendo, queremos que seja uma porta aberta para que a gente seja procurado para parcerias, para que a gente seja criticado, fechando aqui, a primeira publicação do Radis em junho de 82, ela pedia críticas, como o editorial feito quando surgiu a revista, pelo Sérgio Góes, o nosso criador, que morreu no ano passado. Então, nós queremos críticas, interação, interlocução, que a sociedade ocupe esses nossos espaços aqui de fala da Fiocruz, queremos que eles sejam espaços de escuta. Obrigado, um abraço para todos. como eu disse mais cedo, nosso sempre combativo Rogério Lanes. Obrigada, Rogério. queria convidar a Marcinha, por gentileza, Márcia, para fazer seu comentário final, e aí eu já convido na sequência para a gente finalizar, se Felipe e Elisa tiverem mais algum comentário, vamos chamar a Cristina para poder finalizar aqui com a gente em seguida. Márcia, com você. Então, meus comentários finais, bom, para quem se dispõe a pensar comunicação pública, a gente tem um cenário árduo pela frente, o que ultimamente não é muito diferente para quem quer se dedicar à ciência, quer dizer, de um modo geral nunca foi exatamente fácil, mas ultimamente para quem se dedica à ciência também está particularmente difícil, mas aí a única coisa, o único comentário final que eu queria fazer, é um ânimo para todo mundo, a gente no campo da comunicação tem uma legislação, um marco regulatório fragmentado, insuficiente, no campo da televisão a nossa lei maior ainda é de 62, ainda que alterada no governo Fernando Henrique, mas ainda é de 62, mas apesar disso tudo eu queria deixar aqui que a gente em homenagem a Kátia citar o Gramsci, que a gente tenha o pessimismo da razão e o otimismo da vontade e fechar com uma frase do Ariano Suassuna que diz assim os otimistas são tolos e os pessimistas são chatos, bom mesmo é ser um realista esperançoso e aí com isso eu fecho. Sua realista esperançosa faz só uma fala de reforço do Congresso Interno para a gente. Ai caramba, tá bom então, peraí, desculpa, foi mal mesmo, gente. estamos às portas do Congresso Interno, eu acho que eu vou trazer aqui uma fala do campo que eu ajudo a constituir, que é o campo da comunicação, eu acho que assim, durante o período de pandemia a gente teve uma oportunidade, se é que a gente pode falar que houve alguma oportunidade, mas a gente verificou a importância do trabalho de informação, de comunicação, de divulgação científica e a gente agora está aí às vésperas do Congresso Interno, é muito importante que quem está nesse campo se coloque, se manifeste, o documento está em circulação, o documento de referência, contribuições foram feitas, vamos todo mundo ler, vamos todo mundo discutir e marcar a nossa presença, marcar a presença desse campo, é colocar o nosso tema em pauta e em debate. É isso, gente. Obrigada, Renata. Mais uma vez, todos os protocolos. Obrigada mais uma vez, ótimo ver todo mundo, aquela coisa. Elisa, por favor, Elisa, compartilha com a gente as impressões finais. Olha, é sempre muito rico estar com vocês aqui, com o pessoal, com a galera da comunicação, é super importante a gente estar junto nesse momento, trocando essas impressões, porque o trabalho do dia a dia, a gente, aliás, quando eu participo de eventos que eu venho participando, principalmente agora no segundo semestre, eventos de comunicação, trazendo esse olhar da Fiocruz, da comunicação da Fiocruz, isso me enriquece muito, porque eu consigo pensar nessas práticas que no dia a dia a gente não consegue. A gente acaba trabalhando com erros e acertos, e é difícil parar para pensar no que a gente está fazendo, refletir, mas esses espaços, eles contribuem muito para isso, me ajudam muito a pensar e a organizar, e certamente a organizar as ideias e dar um salto. Agora, eu queria destacar também o papel da nossa política de comunicação instituída em 2016, e a condução da nossa vice-presidente Cristiane ao longo desses últimos anos também. Eu sinto que o grupo da política de comunicação tem se reunido com uma periodicidade bem regular, eu sinto que a gente está num momento muito especial por isso, também, porque a gente está trabalhando de uma maneira mais organizada, como se fosse uma orquestra sob a batuta da Cristiane, super harmônica também, e estou muito feliz e muito satisfeita com os resultados que a gente vem alcançando. Certamente, eu acho que um ponto que a gente vai precisar pautar e que eu tenho falado ultimamente é o que faremos a partir de agora com toda essa estrutura com o que a gente conseguiu durante a pandemia, com essa visibilidade toda que a gente conquistou durante a pandemia. Eu acho que é super importante a gente pensar daqui para frente de que maneira a gente vai atuar, que a gente vai agir juntos e de que maneira a gente enxerga a comunicação nesse momento da pandemia, que é um momento diferente, é um momento super delicado também, aliás, eu acho que é muito delicado porque as pessoas não vão tirar a máscara porque a pandemia acabou e não acabou, não vamos tirar a máscara e essa é a luta atual da CCS, a gente levar para a população a consciência de que a gente ainda está nessa pandemia e que é necessário ter muito cuidado com o que a gente está falando hoje e com as nossas e o que que a gente essas práticas que a gente vai adotar, vamos voltar, a gente está voltando a trabalhar presencialmente, mas com todo cuidado porque o momento ainda exige. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. para encerrar, queria convidar o Felipe, nossa rodada aqui final, Felipe, por gentileza. Agradeço em nome da TV Bahia, da Educadora FM da Bahia e da TV UESP, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia que também produz Universiência pelo convite, pela parceria que a Fiocruz, o Canal Saúde, a Vida Saúde, todas as instituições que estão dentro dessa grande identidade que é a Fiocruz, essas parcerias que a gente faz juntos aqui na Bahia e também no Brasil, afora, que lembrem das emissoras locais, das emissoras públicas locais, que lembrem da própria TVR enquanto uma possível articuladora para que esses conteúdos que estão sendo produzidos nos diversos espaços da Fiocruz possam circular aqui e também nessa rede que a gente se acostumou a se unir e a aprender com ela, e assim, um agradecimento especial também para as pessoas que fazem Universiência, que estão nas universidades, que estão na sociedade de forma geral que participam do programa, Márcia, botou a palavra aí. Desculpa, era só para que eu me veia, só para aproveitar que você me deixa. Universiência no Canal Saúde, segunda, quarta e sexta, 18 horas. Acertei, pronto. A Márcia é capaz de fazer comercial em qualquer circunstância, gente, ela não precisa. Muito bom, Márcia, agradeço por essas edições e as pessoas que fazem esse programa em rede, que é um espaço de aprendizado coletivo, e eu recomendo que quem tiver a oportunidade, seja em que área for da comunicação, da construção científica, do multicentrismo que se falou, que esse caminho possa ser aproveitado, na experiência do diálogo, e aí lembrou os diários do assunto, eu vou lembrar de Paulo Freire também, que acho que seria um caminho metodológico para muita coisa que a gente está fazendo junto, e isso é uma experiência que a Universiência bebe muito dessa lógica do aprendizado partilhado e com o outro. então agradeço e parabenizo pelo evento e contem com a TVE Bahia, com a Educadora FM da Bahia e com as emissoras que estão aqui ao redor. Um abraço. Obrigada, Felipe. Cristina, por favor, Cristina Araípe, para a gente fazer uma fala final. Raquel, minha amiga, companheira do Instituto Oswaldo Cruz, coordenadora de comunicação, foi brilhante como sempre, apesar de termos estendido bastante o tempo aqui da nossa roda de conversa, eu acho que cumprimos muito bem o nosso papel, a proposta era essa mesmo, um diálogo, trazer os profissionais da Fiocruz que estão à frente de iniciativas que eu não vou nem mais falar nada, são mais do que experiências notáveis e realizações de anos, são também, sobretudo, projetos que estão sendo liderados por profissionais da área de comunicação, cuja competência inquestionável faz com que a Fiocruz consiga cumprir não só a sua missão, mas, sobretudo, esse compromisso que ela tem institucional, inquestionável com a comunicação pública em todo o Brasil e, para isso, os esforços de todos nós precisam ser coordenados, esse espaço está aberto a vocês, eu queria já, então, terminar dizendo o seguinte, acho, gente, que deu certo, o Fórum de Divulgação Científica foi instituído, tivemos depois a aprovação da nossa política de divulgação científica e, neste ano de 2021, mais este desafio de organizarmos encontros virtuais de divulgação científica. Como disse Raquel no início, acho que já veio para ficar, provou que o encontro tem uma função primordial, nós nos encontramos, fiquei acompanhando aqui o tempo todo o YouTube, bombando pessoas fundamentais, no WhatsApp, colegas comentando, então, acho que foi muito, muito importante a experiência de hoje, pelo momento que ela ocorre e o que me cabe, na verdade, combinar um pouco aqui com a Raquel, não é, Raquel? É dizer o seguinte, temos no Fórum um grupo de trabalho, o GT, temas prioritários, coordenados justamente por Raquel Aguiar e Elisa Andres. Sendo assim, eu acho, companheiras de Fórum de GT aí que elas coordenam que o nosso desafio para 2022, o ano das independências já está colocado, vamos trazer para este espaço de diálogo, de construção coletiva do nosso cotidiano, de compromisso com a sociedade, com o fortalecimento do diálogo com a sociedade, esses temas que Wagner Oliveira e tantos outros colegas lá no chat do YouTube apontaram. são necessários e vocês saibam que tem o nosso compromisso, estou falando aqui em nome um pouco da nossa vice-presidência e especialmente minha companheira aí da coordenação de informação e comunicação, responsável pela área de comunicação, nós duas juntos com essa galera toda, idealizamos, construímos essa proposta, discutimos, acertamos em tudo, não é, Raquel? E Rita também, Duarte, que vai terminar aqui, minha colega, só faltou acertar no tempo que a gente não acertou, mas vocês vão, estão vendo? O pessoal da comunicação gosta de falar, está vendo? Duas horas e meia se transformaram em três horas, horas, então, gente, vamos lá, muito obrigada de coração a todas vocês e vamos em frente, 2022 chegou já. Obrigada. A gente que agradece, Cristina, Raquel, Raquel, por favor, a palavra é sua também. Obrigada, muito obrigada a todos que tiveram conosco, obrigada pessoal de apoio de bastidor e de frente de linha, Rita, Tati, Valentina, queria registrar que a presença da doutora Cristiane Machado, uma vice-presidente que faz questão de ser atuante nos debates, isso é muito importante para a gente, no momento de consolidação que a gente está da comunicação e da divulgação científica na Fiocruz, isso nos torna singulares. Queria agradecer a Jacqueline e Glaucia de Libras, agradecer todo mundo que esteve com a gente, muito obrigada pelas implorações, nesses momentos eu tenho ainda mais orgulho de estar no serviço público e ver que eu estou tão bem acompanhada no serviço público, a gente realmente faz diferença. E vamos ficar aqui com aquela mensagem da Marcinha, vamos ser realistas e otimistas, que tal? Até a próxima, gente, Rita, por gentileza. A gente que agradece, Cristina Naripi, nossa coordenadora maravilhosa desse encontro virtual da divulgação científica, do Fórum de Divulgação Científica, a comunicação, sempre incrível, impecável, com audiência lá em cima, participação bombando. Então, assim, a todos que brilharam, os nossos convidados queridos, Rogério, Felipe, Márcia, Enfim, Kátia, que já saiu, Marina, maravilhosa também. Muito obrigada. Desejamos nos encontrar no quinto encontro virtual da divulgação científica em 2022, se Deus quiser, a nossa querida vice-presidente, Cristiane Vieira Machado, pela confiança também no nosso trabalho. Super obrigada, Ana Guiar, Vídeo Saúde, nossos parceiros de sempre, Cleomar, manda audiência para a gente quando a gente finalizar aqui. Paulo Lara, também, sempre com a sua equipe, incrível. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Estamos encerrando agora a transmissão, o nosso público lá do YouTube. Excelente, não poderia ter sido melhor. Um abraço e até a próxima. Aguardemos agora o encerramento. Coloquem suas câmeras abertas para a gente fazer aquela nossa foto final. Sorriam. Que motivos nós temos, apesar de tudo. Ana, João, Jaqueline, se ainda puderem, Cleomar, todo mundo, gente. Bia, querida, fazemos questão de você nessa foto. Isso, Bia. É isso. Feito. Aguardemos o encerramento lá no YouTube. Cleomar, é com você. Obrigada. 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 Pronto, foi lá!